Início da centésima, octagésima sessão extraordinária do concurso superior, fazer algumas informações prévias. Cada candidato poderá trazer até seis participantes de sua indicação para comparecer na presente sessão. O restante das várias resolvidas serão reservadas ao defensor de grupos e imprensa. O público permanecerá no auditório durante as duas sabatinhas, com poder não se retirar do recinto antes do término da sessão. Cada membro do Conselho Superior, incluindo a presidência da ADEP, poderá fazer uma pergunta que será dirigida às duas candidatas, as quais terão prazo de três minutos para responder, com tolerância de 30 segundos e o tempo de considerações finais será de três minutos com tolerância de 30 segundos, levando-se em consideração o número dos conselheiros que comparecerão à sessão. Durante toda a sessão, será vedada a manifestação sonora do público. Não será permitido o uso de celular. Se tiver celular, eu vou pedir para que a pessoa se retire e não continue na sessão. Caso alguém se sinta testificado ou se citado, terá o direito para a palavra final da sabatina dos candidatos. A resolução 02 de 2017 é a que é dita as normas para a eleição para a eleição. E ora se estirar. Foi feito o sorteio prévio e a candidata Vila Soares irá apresentar suas propostas. Eu gostaria... Os afetores podem ficar. A candidata tem que sair, ficar na sala incomunicada. Lá, pede para acompanhar a candidata lá. O que eu tenho que fazer? Quem estiver, quem vai poder sair. Nem os defensores. Quem começar a sessão... Então, se alguém quiser sair... Tem que sair logo, porque... Então... Sra. Presidente, uma questão de ordem. Primeiro, a instrução que foi encaminhada, o nosso entendimento, a leitura, foi que só haveria só a sabatina sem a apresentação das propostas, que inicialmente seria essa orientação. Então, a resolução... A resolução... A resolução... A resolução... Mas depois veio a instrução para esse dia, e não estava apenas só orientando, só estava orientando apenas para a sabatina. Então, a leitura que foi feita é que aqui, como já tinha sido feita uma proposta, é que só seria feito aqui, que elas só seriam os sabatinados. É porque eu entendo que para os candidatos... É... 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 Melhor... Eu acho que na sabatina já está melhor, né? É... Mas sabatinar em relação a quê? Se as propostas foram encaminhadas pelas candidatas para os conselheiros que tiveram prévio conhecimento. Mas eu acho interessante, pelo menos, dar o início para que a pessoa possa explanar e, eu acho que é o direito, fica muito mais fácil do que simplesmente sabatinar sobre algo que talvez o conselheiro não tenha tido a oportunidade de ler, né? Enfim, eu acho que é um momento democrático que as pessoas podem... Com a apresentação é mais... Com a apresentação é mais... Com o tempo? Com o tempo de cinco minutos, que eu acho que é um tempo razoável. É... Por favor, é... Diogo, você pode ficar conversando no tempo? Com o tempo. Já começa. Bom dia, vamos começar então com a palavra a candidata Diva Soares, pelo tempo de 5 minutos a partir de agora. Bom dia a todos, a todas as senhoras, as pessoas e as pessoas, eu não estava no planejamento, eu tenho que ir, eu tenho que entrar aqui a minha apresentação, a minha proposta, até porque eu enviei também a todos os conselheiros uma correspondência, colocando a minha disposição quando candidato a ouvidoria e ocupar esse trabalho. Então eu entendo que o papel da ouvidoria, que está determinado aí no seu decreto, que cria a ouvidoria, eu entendo que é o papel da sociedade civil, de trazer a sociedade civil para propiciar e para ajudar, contribuir do bom trabalho e do desempenho dos defensores, da sua mais área, mais vasta área de atuação. Então a ouvidoria, na minha opinião, é manter esse diálogo com a sociedade civil, manter o diálogo com os defensores, as corrigidorias, os grupos temáticos, no sentido da promoção, do bom serviço e do bom atendimento ao usuário, vamos dizer, ao usuário, principalmente ao usuário de baixa renda, aquele que não tem condições de pagar um advogado para a sua defesa. Eu entendo que é esse o trabalho da ouvidoria, por isso eu me candidatei, porque eu sou uma pessoa que tem uma militância nessa área da promoção e defesa dos direitos humanos. Contiga, há muito tempo, eu tenho essa luta desde a época da luta pela amnistia e antes da luta pela amnistia, da repressão ao povo brasileiro. Então eu tenho esse acúmulo de experiência nessa área. Trabalhei no programa de proteção a testemunhas durante 17 anos. Eu fui fundadora de todo o processo que antecedeu a discussão da implantação do programa na Bahia. Participava de um fórum que continha 44 unidades e a gente se reunia todas as semanas. Ali se discutia da questão da moradia, a violência policial, a saúde. Então minha história vem dessa área. E atuando como atuo na promoção e defesa dos direitos humanos, tenho tido participações com os defensores. Na defensoria, seja enviando pessoas, enviando denúncias. Então essa é a minha história de luta e por isso eu, o grupo Tortura Nunca Mais, a entidade que eu faço parte, me candidatou, sabendo que eu tenho condições para ser uma ouvidora, tenho capacidade para ser uma ouvidora. E eu, pela minha experiência de vida também, entendendo que a ouvidoria é o elo de ligação entre o público e os defensores, nas suas várias instâncias, nas suas várias representações pelo interior, que eu acho que é a cidade, contudo, a cidade grande, ela é beneficiada ainda por trabalho da defensoria. Mas isso a gente tem que lembrar cidades do interior, que não tem defensores, que são carentes de qualquer atenção. Isso eu falo no campo da defesa dos direitos da pessoa humana. São carentes de qualquer atendimento. Eu conheço lugares aí, quando eu trabalhei em Profita, e a minha função lá era uma das funções, eu fui capacitada para isso, para esse trabalho com a sociedade civil, de criar redes de atendimento ao usuário. Tem cidades aí que não tem delegado, que não tem juiz, que não tem promotor e muito menos defensor, porque a gente sabe que o número de defensor da Bahia é muito pequeno. Tem que ser ampliado, eu acho que é uma da luta nova, com a sociedade civil, a ampliação do número de defensores, porque sabemos que os defensores é quem está ao lado dos menos assistidos, de forma econômica, social e etc. Então essa é a minha plataforma, tem vários segmentos aí que o Felipe está abordando, mas eu tenho a compreensão que a auditoria é esse elo de ligação dos vários segmentos da amplitude, da promoção dos direitos humanos a todos. sem restrição, de forma igual, o povo tem direito de exercícios e direito ao apeinado, ao criminoso, é papel da defensoria. Pois é, então é esse o meu compromisso de trabalho junto com a defensoria, com o defensor geral, com a coordenadoria, com o grupo operativo, que já tem, funcionam, né, funcionando, acho que tem que chamar a discussão com a sociedade. A sociedade e órgãos públicos também. Eu acho que a questão, principalmente nos interiores aí, onde tem defensoria, a gente buscar os órgãos públicos, prefeitura, serviços de segurança pública, onde a população é mais atingida, que é a questão de audiência. Muito obrigado. Muito obrigado. Dada essa introdução, passemos então agora para a Sabatina e com a palavra a conselheira Sinara Fernandes. Bom dia. Só para registrar que a mesma pergunta que a senhora fizer vai ser a mesma para as duas candidatas, não foram perguntas diferentes. Senhora Diva, bom dia, bom dia a todos e todas presentes. Minha pergunta é uma pergunta que eu vou tentar fazer uma explanação. Enfim, eu vou fazer a pergunta aí, se a senhora não compreendeu, eu posso ampliá-la. Mas assim, como a auditoria vai lidar com a questão onde envolva um conflito aparente de interesses de um segmento da sociedade civil com a atuação da defensoria na sua atividade finalística? Deu para ser claro ou não? Conflito, onde haja conflito da sociedade civil. De um segmento, né? Sim, de um segmento social. Um segmento com atribuição da defensoria pública. Como a senhora validar com essa questão e intermediar um conflito dessa natureza? Doutora Sinara, eu acho e defendo o diálogo. O diálogo buscando a mediação, buscando resolver o problema. Eu acho que esse é o papel da ouvidura. É buscar atender essa demanda oficiosa, trabalhando junto aos usuários, às pessoas que procuram a ouvidoria. E os defensores, e o defensor, no caso defessora, estejam atuando naquele caso e buscar mediar para resolver esses conflitos. Eu tenho um princípio que acho que o diálogo é a melhor forma da gente resolver, não é? Eu acho que se precisar de você procurar outros órgãos, outras organizações, organizações públicas ou da sociedade. Mas o objetivo é esse, buscar sanear esses conflitos. E levar a pessoa com respeito, com respeito que o ser humano requer, né? Todo ser humano requer. E levar as defensores. E isso não é um lado só. Eu acho que tem que ser os dois lados. A ouvidura tem que conversar com os dois lados. Tem que levar os problemas para o defensor ou defensora, e vice-versa, trazendo e tentando mediar esse conflito. Obrigado. Faz feita, doutor. Sim, sim. Doutor Daniel, e por isso... Senhor presidente, caras colegas, candidato a presente, candidato está aqui a guarda da sua vez. todos os presentes da sociedade civil, defensores e por qualquer natureza é um interesse que a gente está aqui nesse momento que é muito importante para a nossa democracia interna que tem que ser melhor que a nossa democracia externa a minha questão também precisa de um esclarecimento prévio mas eu não vou ser prévio a violência policial é um problema sério no país e eu diria que a violência policial e também a vitimização policial por tanto, a vitalidade e a vitimização policiais a polícia brasileira é uma das que mais mata, uma das que mais morre nós como defensores públicos em muitas ocasiões atuamos dos dois lados da questão como defensores de assistidos íntimos a violência policial defensores de policiais acusados de terem praticado violência então nós estamos dos dois lados da questão e minha pergunta para a candidata será mesmo para o outro lado como a candidata pretende trabalhar e pensa em trabalhar com as ouvidorias das polícias e da Secretaria de Segurança Pública qual é o seu plano de ação nessa interlocução entre ouvidoria da defensoria e ouvidoria das polícias? eu acho assim que a sociedade civil deveria ter uma ouvidoria da sociedade civil ouvidoria da polícia como a ouvidoria aqui da defensoria pública a ouvidoria da defensoria pública está para trabalhar a sociedade junto à defensoria a ouvidoria da polícia ela estava a trabalhar para ouvir os policiais que são vítimas também às vezes são vítimas ou que estão lá para se defender eu acho que no estado da Bahia deveria ter um ouvidor civil para ouvir a sociedade ponto mas essa mediação por exemplo a gente tem o caso do cidadão que o filho foi morto para o policial claro, mortório morto, macho queimado e ele é chamado na ouvidoria da polícia para depor ele chega na ouvidoria ele não sabe quem foram os policiais que bataram o filho dele e ele chega antes do ouvidor e fica ali junto com o ouvidor chega e diz assim você está junto aí com os batadores do seu filho então veja bem a gente no caso aí da ouvidoria a sua pergunta é eu defendo que a gente tem que aplicar a lei a lei que tem que ser aplicada agora no caso dos defensores ele tem que ouvir e defender os direitos direitos enquanto cidadão de quem cometeu o crime então ele tem que estar ao lado tanto da vítima como do acusado mas defender os direitos do cidadão os direitos do réu no caso no caso a polícia a gente sabe que a polícia promete muitos crimes e muitos dos crimes eles não são apurados por quê? porque tem uma corrigedoria de polícia que é quem apura esses crimes então quando chega na defensoria quando chega no ministério público já existe um trabalho formatado na corrigedoria o que dificulta o que dificulta você esvarecer tem um crime recente que aconteceu aqui que é o caso do circo daquele pessoal do circo que tem dificuldade de se identificar quem matou aqueles meninos tem dificuldade por quê? a primeira instância que é ouvida é a ouvidoria que ouve os policiais que estão sendo acusados então quando chega no ministério do final da defensoria então eu acho que a ouvidoria a ouvidoria da defensoria ela tem um papel muito muito forte muito tem que ser muito firme nessas questões porque ela é ouvidora da defensoria então ela vai ouvir também o policial que está sendo acusado por cometer um crime ela vai ouvir e ela vai passar essa 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 informação ao defensor ela vai passar ao defensor ela tem dever de passar como ela vai ouvir a vítima também eu acho que o papel dela aí é o papel de de repassar as informações o que cabe ao defensor então é isso eu acho que o papel da ouvidora é ouvir é cuidar desse dessa escuta né cuidar dessa escuta e passar sem fazer nenhum juízo de valor eu acho que isso não cabe até isso obrigado mais algum esclarecimento a respeito do não satisfeito obrigatório responde doutora eu acho que é muito pouco divulgado essa questão dos grupos do funcionamento dos grupos operativos pelo interior é muito pouco eu eleito ouvidora eu vou fomentar eu vou eu vou buscar mobilizar a sociedade por exemplo no fim aonde tem o grupo operativo mobilizar a sociedade em prol porque o grupo operativo ele faz o trabalho da ouvidoria ali naquele lugar ele é o ouvido o grupo operativo é o ouvido do ouvidor então o representante do grupo operativo ou a representante ou a organização projeto aí de eleição em cada lugar de sua realidade ele vai buscar mobilizar aquela sociedade eu acho com órgãos públicos órgãos municipais para poder atender a demanda da população eu acho que esses grupos tem que ser capacitados tem que ser tem que ter uma política dirigida para o atendimento público porque uma coisa nós estávamos falando estávamos falando de uma coisa aqui na cidade grande outra coisa é a política do interior eu sei porque eu vivo nesse interior eu convivo com pessoas no interior e sei a dificuldade de entendimento porque falta capacitação das pessoas para mobilizar às vezes fica tímido tem vergonha então eu acho que necessita de capacitação os grupos operativos para o funcionamento e para ser esse elo de ligação entre a ouvidoria e também a defensoria daquele lugar eu acho que cabe ao grupo operativo essa mobilização então cabe a ouvidoria a mobilizar junto com o defensor geral o defensor junto aos defensores as coordenações os grupos sistemáticos a gente buscar mobilizar esses grupos operativos e capacitar trazer dar curso capacitar acho que a defensoria tem que fazer isso porque no interior nós temos carência de conhecimento nós temos eu acho que muito pouco divulgado eu mesmo sinceramente eu vim tomar conhecimento nesse grupo operativo outro dia no funcionamento desse grupo operativo então eu não sou eu não sou uma pessoa que eu fico na minha casa eu sou uma pessoa que eu participo de toda a atividade da sociedade civil e eu não tinha conhecimento desses grupos operativos Bom dia senhor presidente bom dia bom dia senhoras candidatas mais colegas aqui presentes e representantes da sociedade civil bom que vocês estejam todos aqui colegas que estão nos ouvindo quando eu me debrucei mais um pouquinho porque me permita senhor presidente falar isso quando a nossa lei foi construída eu estava à frente da gestão muito sempre sabe foi um dos temas muito polêmicos para entrar na nossa lei ainda mais sendo um ouvidor externo ao quadro da defensoria pública isso era uma questão que estava se evoluindo a nível nacional e era para a atenção também da sociedade civil e da defensoria pública então a gente pensou em ter uma ouvidoria com esse olhar que você se colocou de ser um civil é representante da sociedade civil ou ouvidor da defensoria pública tem esse propósito olha o processo todo de seleção como ocorre diferentemente das outras instituições isso porque para atender ao princípio da defensoria pública ao seu objetivo a sua razão de existir que é facilitar o acesso cada vez mais das pessoas e no caso de consuficientes que são nossos assistidos à justiça com qualidade com eficiência eficaz em seus resultados então primorar pelo aprimoramento pela melhoria do serviço eu acho que é o papel da ouvidoria tanto que e aí que eu quero me indagar existe na nossa lei no artigo 9 que são outra conquista da nossa lei os direitos dos destinatários das funções institucionais letra E o acesso à ouvidoria encarregado de receber denúncias reclamações ou sugestões quando a gente pega a lei que criou a defensoria pública e assim está na nossa lei também em 26 qual é a competência primeira da ouvidoria receber examinar e encaminhar as reclamações e denúncias do que eu acessei das informações que é da senhora ouvidora que está afastada de outras e agora das propostas elas se aproximam mas eu acho que está havendo um desvirtuamento do entendimento e das práticas que eu gostaria de saber então de vossa excelência já que vossa excelência é que vai buscar levar o atendimento ao usuário de baixa renda estabelecer o diálogo é mais ou menos uma preocupação da doutora Sinara que lhe perguntou como resolver os conflitos mas a minha preocupação é como a senhora vai traçar no se eleita um trabalho de prestar especificamente esclarecimentos à população sobre os serviços e os deveres dos defensores públicos e servidores da instituição e que a senhora pode fazer através de vários instrumentos mas a senhora gostaria de mim que fosse informada como estará no seu plano essa proposta de atender ao objetivo maior da lei que é levar os esclarecimentos para a sociedade para que ela se sinta empoderada de acessar a justiça e em acessando a justiça se esse serviço não for de qualidade que ela possa levar a denúncia para a ouvidoria aí sim eu acho que o ouvidor estará escutando realmente a sociedade nesse aspecto de acessar a justiça doutora eu quero dizer aqui não vou ver isso no início mas eu quero ressaltar que a a defensoria é uma conquista da sociedade civil eu vejo a defensoria como uma conquista e por sua vez vem exercendo esse papel democrático que chegou ao ponto de criar essa ouvidoria para buscar essa inter-relação do público com a defensoria eu vejo a minha proposta desde o início e eu acho que a minha história a minha potência a minha luta tem demonstrado que o direito ele é para todos o direito da promoção dos direitos humanos e a defesa desses direitos ela está para todos os cidadãos brasileiros brasileiros eu só vejo uma forma da gente dar ouvidoria no caso seja ele seja o companheiro Vilma buscar a discussão com a sociedade por exemplo a questão da moradia é um conflito hoje grande na cidade eu estou dando exemplos assim é um conflito grande hoje na cidade a violência policial eu acho que a ouvidoria não vai resolver isso sozinha se não tiver essas organizações as organizações da sociedade civil apoiando esse trabalho eu acho que não vai dar conta disso eu acho que é essa mobilização que vai dar não é que vai dar o tom essa mobilização que a ouvidoria busca eu acho eu aqui quero dizer que acho pouca gente na ouvidoria para trabalhar para atingir uma quantidade de pessoas carentes de pessoas que tem necessidades da informação do atendimento da escuta pessoas que tem dificuldade tem carência de tudo isso então eu acho que a gente tem que buscar o diálogo com as organizações tanto da sociedade civil como dos poderes públicos a ouvidoria tem que jogar esse papel ela tem que buscar para facilitar esse trabalho da defessoria eu acho que com isso facilita facilita o trabalho da defessoria e atende também o objetivo tanto da defessoria que é da defesa do cidadão e da ouvidoria de fazer essa mobilização de trabalho de conscientização de discussão e de promoção desses direitos que o cidadão tem eu acho que eu não vejo uma outra forma de não aplicar o diálogo de não buscar a discussão com a sociedade para poder promover esse trabalho melhorar promover afiar o direito a todos eu não vejo outra forma se não a gente buscar a mobilização da sociedade e garantir o direito com a garantia eu acho que a gente tem que trabalhar o cidadão para garantir esse direito de forma ampla a todos os segmentos da sociedade com a palavra satisfeita do doutor não pode desdobrar a pergunta não é uma pergunta inclusive eu só quero lembrar mais uma vez aos conselheiros que a mesma pergunta vai servir para as duas porque às vezes a pergunta é tão longa que talvez esqueça de alguma coisa que pode beneficiar ou prejudicar outra candidata então gostaria que tivesse mais objetividade nas perguntas para não ter nenhum tipo de tratamento diferenciado entre as candidatas é algo que acho que a gente precisa exercitar em relação aos questionamentos com a palavra agora a conselheiro Marcelo bom dia seu presidente bom dia graças a conselheiros o professor participantes minha pergunta vai ser objetiva eu queria saber da justiça candidata se ela já participou já se envolvou em algum movimento ou evento da deficiência pública já participei já encaminho sempre é porque eu não vi a doutora Eva aqui por aqui mas antes era a doutora Betânia a doutora Eva como a gente atua mais numa frente sobre a questão da violência então a gente encaminha sempre denúncias para esses segmentos dos direitos humanos da defessoria quando foi criada a lei de proteção aqui na Bahia nós insistimos para que a defessoria participasse do conselho deliberativo nós fizemos uma minuta mas tinha que passar pela Assembleia Legislativa no governo do estado e a defessoria não entrou o que a gente o programa de proteção na Bahia sentia muita falta porque a maioria 90% das pessoas atendidas pelo programa de proteção foram pessoas de baixa renda carentes de um advogado de um defensor que vai para lá fazer sua defesa então nós ficamos muito sentidos em não ter na composição do conselho deliberativo a presença da defessoria mas a gente sempre tem atuado eu acho que é o último caso eu andei muito na defessoria e nas atividades não são tantas nós somos vamos repetir nós somos do grupo de tortura nunca mais uma entidade de mais de 20 anos e a gente nunca foi estado nunca fomos convidados a participar de alguma atividade da ouvidoria nunca fomos convidados e eu acho que não é necessário a entidade que atua na sociedade civil ser convidada para participar desse ou daquele evento mas na verdade de atividades da ouvidoria não atividades promovidas pela defessoria não nós nunca participamos até porque eu acho na minha opinião eu não conheço um trabalho maior de divulgação da ouvidoria nesse sentido divulgação dos seus trabalhos divulgação do que que a defessoria faz divulgação do papel da ouvidoria eu não conheço sinceramente eu não conheço nenhum trabalho de divulgação sei que tem internamente revistas folders internamente se a gente for na ouvidoria a gente pega a revista o folder mas pra fora mesmo pra fora da sociedade eu acho que a divulgação é pouca na minha opinião eu acho que tem que ser mais divulgado o papel do ouvidor do ouvidor dá pra ter mais ter mais tempo 20 segundos então eu acho assim que a gente tem que buscar os meios a gente tem que identificar as oportunidades pra melhorar o serviço o papel da ouvidoria da ouvidora ouvidor é esse buscar oportunidades é um dos papéis buscar as oportunidades pra melhorar ampliar o serviço facilitar o trabalho da professoria eu acho que é nesse sentido alguma reparação uma palavra agora a doutora Maria auxiliadora eu quero cumprimentar os conselheiros na pessoa do senhor presidente cumprimentar Diva Santana da ouvidora e me permitam cumprimentar todos os presentes na pessoa da minha estagiária de 94 Zara prazer enorme contê-la feliz de saber que você está atuando e que você cresceu isso me deixa assim muito feliz eu plantei a sementinha e agora eu estou vendo a sementinha muito feliz quando entrei e quem olhei realmente é Zara parabenizada cumprimentar a doutora Tereza Zarin eu sou vice-presidente da ADEM a minha pergunta assim eu sou professora também de formação sou meio cachilha então levando em conta a questão prisional do Brasil qual o histórico da candidata e sua visão sobre o funcionamento de instâncias de proteção aos direitos humanos das pessoas encarceradas e como percebem eventual contribuição da ouvidoria nesse contexto doutora auxiliadora o sistema prisional no Brasil deixa eu falar aqui na minha opinião é um sistema quer que eu repita? não é um sistema que a gente tem muito pouco a falar bem eu acho que nós não temos é falar nós temos uma experiência de um trabalho no presídio que gerou um relatório onde faz uma radiografia do sistema prisional na Bahia montamos uma equipe técnica e essa equipe desenvolveu um trabalho lá primeiro primeiro projeto era cuidar dos condenados portadores de HIV e de tuberculose assistir essa passagem esse trabalho foi desenvolvendo para as famílias para o atendimento das famílias esse trabalho gerou uma cartilha que eu trouxe até aqui não sei se os senhores conhecem acho que devem conhecer esse relatório gerou essa cartilha direitos e deveres dos presos depois a gente o trabalho foi aumentando e percebemos que 66 62% daquelas pessoas condenadas eram alfabetas então criamos um grupo de pedagogos e fizemos um trabalho fizemos uma formação lá de alfabetização a 104 condenados na lei mundo e brito isso a gente desenvolveu esse trabalho tanto no presídio das mulheres como nos homens e a gente vê que falta muita 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 questão da educação mesmo que a gente saiba que isso melhorou desse período dessa cartilha e desse relatório pra cá a única coisa que eu vejo que melhorou no sistema prisional é a questão da delegacia de hoje não estarem lotadas de gente de pessoas ainda que vão ser que estão tendo hoje as audiências de custódia eu acho que isso avançou mas a experiência nossa em trabalho de presídio é a experiência que a gente vê que muito pouco se avançou no que o direito do condenado ele está condenado lá a não ter liberdade mas o direito do cidadão de ser engraçado de ter escola de ter medicação isso e continua ele tem todos os direitos de ser atendido então como 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 eu vejo a senhora fez aí três perguntas a primeira no sistema prisional a última como a ouvidoria poderá interferir nessa questão eu acho que o papel da ouvidoria é também também está buscando buscando a interlocução com os poderes públicos com a Secretaria de Segurança Pública porque se vê muito a discussão da segurança ao cidadão com armas com presídio e eu não vejo essa segurança sinceramente como por um lado que eu acho que a segurança tem que ser com a educação em primeiro plano educar o povo não é assim os criminosos estão condenados eles serem atendidos com respeito eu conheço pessoas conheço pessoas condenadas com pena 17 anos que na minha opinião ali não vai sair do presídio o cidadão nunca não vai ter retorno mais pessoas que já cumpriu pena durante 17 anos então eu acho que esse trabalho da ouvidoria tem que interferir com a palavra agora o conselheiro Ravson Sarajos Chimenez bom dia a todas bom dia a todos bom dia a todos bom dia a todos bom dia a todas bom dia a todos candidato qual a sua estratégia e quais serão os seus seus pleitos as suas premissas no diálogo da ouvidoria com as instituições políticas governo na sabedoria legislativa e o sistema de justiça se eu sabe como acerto eu colocar a estratégia porque isso aí é um processo que a gente tem que ir você tem que ir construindo esse processo a ouvidora do caso aqui tem que ir construindo esse processo não é um trabalho fácil porque envolve outros segmentos mas eu acho que é papel da ouvidora buscando através de projetos de lei assembleia legislativa as organizações do poder judiciário também para poder ir facilitando esse trabalho não é uma coisa que está pronta é um trabalho que pode ir se construindo para desenvolver é um trabalho que a ouvidora joga o papel nisso aí como mediadora como buscar promover essa discussão eu acho que a ouvidoria entra nessa questão aí da promoção de 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 você promover provocar essas discussões com classe legislativa com deputados com vereadores então cada coisa tem a sua tem a sua tem o seu lado tem a sua forma de buscar e de de promover essas discussões eu tenho um segundo e quarenta segundos gostaria de utilizar esse segundo minuto e quarenta segundos ou para não, não eu acho que eu já respondi não tem um modelo pronto a gente vai buscar os meios para construir isso aí com a palavra agora a doutora Rosane bom dia a todos bom dia a senhora se eleita tem proposta de trabalho para melhoria do símbolo sobre os defensores públicos da capital eu acho que é papel da ouvidora ela tem que melhorar o serviço dos defensores na capital e no interior e eu acho que promover até junto a sociedade civil a discussão de ampliar o número de defensores do estado da Bahia que é muito pouco eu acho que o trabalho da ouvidora está muito está muito ligado a essa mobilização da sociedade civil nas suas várias nuances na sociedade civil nas suas organizações a gente tem que buscar junto ao poder público também o papel do ouvidor eu vou buscar isso porque não aumentar o número de defensores no estado da Bahia é um número muito pouco se você for olhar a quantidade de promotores públicos que tem no estado que na minha opinião também ainda é pouco diante da demanda e a crescente violência se abate sobre o povo brasileiro o povo sobre o baiano eu acho que a gente tem que buscar mesmo essa discussão eu não vejo outro caminho doutora que não você buscar mobilizar eu acredito na mobilização da sociedade civil organizada para todas as questões eu defendo isso defendo e se ouvidora irei trabalhar nesse sentido de mobilizar a sociedade de ampliar essa discussão de levar todos os segmentos que todos têm o direito de serem atendidos e acompanhados pela defensoria pública acredito que o número de defensores é muito pouco muito pouco para atender uma demanda tão grande como essa que nós temos então eu acho que a gente vai a ouvidoria vai contribuir deve contribuir ela foi criada para isso que eu acho que é uma conquista da sociedade civil a criação da ouvidoria acho que a defensoria está de parabéns na Bahia e nos estados que constituíram essa ouvidoria para fazer o público demandante e os defensores mas primeiro a ouvidoria vai fazer o atendimento ao público vai como é que diz organizar os relatórios e passar para os defensores encaminhar os casos acompanhar eu acho que isso facilita o trabalho da da dos defensores porque a pessoa que é respeitada que tem seus direitos respeitados que tem um bom acolhimento do atendimento essa pessoa só vai facilitar só vai ajudar o trabalho dos defensores ainda tem doutora uma palavra agora a vice-presidente da associação dos eventos do estado da Bahia doutora Maria bom dia bom dia a todos bom dia a todas de digressão a gente sabe a gente sabe que hoje há um comando constitucional que determina que existe um defensor em cada comarco da M80 que já vem desde 2014 2013 mas a gente sabe que a realidade está distante disso a nossa realidade é um quadro de escassez de defensores especialmente no interior e a senhora até já mencionou um pouco que pretende mobilizar a sociedade nessa busca da criação do quadro de defensores mas pensando na realidade que nós temos hoje e na limitação que nós temos hoje até a questão da própria limitação humana do defensor de realmente dar conta e assumir todas essas atribuições que advêm da nossa particularidade a minha pergunta é a seguinte diante da realidade atual de escassez do quadro de defensores e a premente necessidade de expansão dos serviços da defensoria notadamente no interior qual a visão da candidata sobre as áreas prioritárias de atuação institucional eu vejo prioridade em todas as áreas prioridade na pandemia em todas as áreas agora eu acho que o sistema prisional é uma prioridade o hospital de custódia a saúde mental eu acho que é eu estudei fiz o levantamento assim dessa situação porque nós temos também experiência de trabalho lá nesse hospital de custódia e sabemos que melhorou um pouco melhorou também o trabalho da defensoria lá mas a gente sabe que aquilo ali precisa de políticas públicas para poder melhorar que seja feito políticas públicas aquele pessoal não tem para onde ir quando sai eu acho que tem que ter uma casa sei lá uma casa para custodiar ou para não sei tem que ter alguma coisa para aquele para aquilo ali não ficar sendo uma reserva de doentes e sem o tratamento ter o remédio amanhã não tem hoje tem isso nós já vivenciamos lá de ter o tratamento ter a medicação e não ter então isso tem que garantir os custos os capos lá dentro para fazer o tratamento do doente mental então eu acho que é prioridade isso é prioridade a situação do do condenado lá no presídio é prioridade o atendimento às vítimas da violência eu acho que é uma série de prioridades que tem para o defensor e a ouvidoria ter esse olhar né ter esse olhar para para o atendimento a essas prioridades eu li até uma proposta da doutora Sinara que era de construção de um projeto de um hospital para atender a questão da droga que é outra é outra questão que está colocada na sociedade eu acho que a gente não tem dado resposta o estado da Bahia não tem dado resposta a essa questão da droga eu acho que que a gente tem que ter a criação tem que organizar equipes capacitadas com psicólogos com o serviço social para o trabalho e acompanhamento de droga é criado tem os CAPs na cidade tem eu sou fumante procuro lá para me deixar de fumar não tem não tem vai com o menino que usa maconha não tem psicólogo não tem medicação quer dizer a gente precisa trabalhar e isso aí a sociedade civil tem que estar junto nessa demanda nas suas organizações né eu acho que a prioridade em que pese o trabalho que já tem já existe pastoral carcerária a entidade que cuida dos familiares dos presos eu acho que tem que trabalhar o Vendoria tem que trabalhar nesse sentido também de priorizar esse acompanhamento das famílias porque esse cidadão condenado quando ele sai da prisão ele 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 precisa da ajuda da família ele precisa da compreensão da família e essa família a gente sabe que ela é altamente discriminada também aí fora por ser familiar de um condenado já pronto? 10 segundos então eu vejo mil prioridades nesse trabalho e eu até concluo doutora a associação a juntos com a ouvidoria e a sociedade promover um debate ou uma discussão sobre as suas coisas recebido a pergunta agora a minha pergunta não 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 eu enquanto gestor sou o único que tem mandato de todos que estão aqui até até 2019 tanto vai ter lição do conselho então se a senhora for escolhida pelo conselho os únicos que estão aqui além da ADEP que tem assento e voz mas a minha pergunta é a seguinte um momento político de instabilidade econômica também estável e orçamentário a senhora defende muito a interrupção entre poderes e instituições para que a Defensoria Pública possa suprir o seu mandato o seu mandamento constitucional inclusive como forma de interiorização da Defensoria Pública mas também a senhora fala em relação às condições da defesa da ouvidoria que não tem uma equipe talvez tão grande quanto a senhora imagina que deva ter para funcionar sinceramente olhando como eu falei para a senhora o que levou a senhora pessoalmente a se candidatar a ouvidora geral da Defensoria Pública o que é que lhe motivou apesar de todas essas dificuldades que a gente sabe que o Estado passa o país e as instituições fez com que a senhora verdadeiramente se candidatasse a ouvidora da Defensoria Pública do Estado eu acho que a minha marca é a luta eu não eu não tenho muitos anos me casei muito cedo e depois que meus filhos se criaram ficaram adultos e se formaram eu me julguei de corrupiar uma luta eu escolhi esse tipo de vida pra mim eu acredito que as coisas que a nossa situação a situação do povo brasileiro só melhora com luta com organização e com mobilização seja seja em qualquer setor é a minha a minha marca é a luta então quando essa candidatura não é minha essa candidatura foi discutida num num fórum com vários representantes né que eu sou do e que pela pela minha experiência de passar 17 anos no trabalho de proteção à testemunha de proteção à testemunha de crime de proteção à prova de proteção à vida com várias capacitações e nessa área no meu trabalho de combate à tortura sou familiar desaparecido político participo de conselho federal conselho de lei desaparecidos políticos de combate ao crime de tortura pelos nossos companheiros por essa por achar que eu tenho essa expertise e eu tenho que aprender muito mais acho que eu tenho que lutar muito mais eu acho que por isso eles me escolheram e eu acertei porque até porque nós temos uma certa intimidade com os trabalhos que a defesa me desenvolve que o ministério desenvolve conheci doutora Elia talvez ela não não me conheça mas eu conheci doutora Elia naquela luta do SEDECA ela me conhece a gente nunca fez o trabalho junto mas já trabalhamos aquela luta que ela me falou do SEDECA várias 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 organizações na luta de combate à tortura somos os primeiros aqui que foram nomeados pelo governo do estado de criação de um comitê de combate à tortura no estado da Bahia então nós temos essa cara e eu me vi quando propuseram o meu nome eu aceitei por entender que eu tenho capacidade para estar à frente da ouvidoria eu tenho conhecimento tenho capacidade e isso aí como eu já disse um processo isso é um processo que a gente vai desenvolvendo junto com o trabalho da defesa minha a gente tem que trabalhar a ouvidora aqui no caso tem que trabalhar junto com o coordenador geral com as coordenações com os grupos com os defensores de cada comarca então é isso por isso eu me senti capacitada e acho que sou capacitada para ser ouvidora da defesa minha tem mais 20 segundos muito objetiva eu sou muito objetiva e as perguntas e as respostas a senhora agora tem mais tempo para as suas considerações finais são 3 minutos pois é eu tenho dentro desse espírito da defesoria uma coisa que eu já disse aqui a defesoria é uma conquista da sociedade civil a ouvidoria promovida por essa defesoria entendendo o seu papel na sociedade ela criou a ouvidoria para ampliar o seu trabalho recentemente foi alterada que era uma coisa também que a gente sentia falta dos defensores nas audiências de custódia nas audiências de custódia na está incluso na lei de execuções penais eu acho que é outra conquista isso aí da sociedade quando eu falo a defesoria porque a defesoria é uma conquista da sociedade então eu me proponho doutor Cléris e demais conselheiros e conselheiras a fazer parte dessa dessa luta de vocês porque como eu disse a minha marca é a luta eu e a minha luta sempre do lado dos mais desassistidos dos mais necessitados não é das pessoas mais carentes de tudo carentes de educação de oportunidades enfim como eu tenho essa marca eu me sinto capaz de atuar nessa área e mais uma vez conclamo aqui a representante da associação da categoria a gente traçar um plano uma discussão para a gente ampliar esse trabalho e essa discussão sobre a questão da sobre essa questão da violência né essa questão dos do 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 pessoal da doença mental das drogas eu acho que a gente tem que ampliar essa discussão com a sociedade buscar meios e se eleita irei buscar sim esses esses meios para a gente discutir e levar adiante esse trabalho que está colocado aí nas leis de proteção por último eu quero agradecer agradecer aqui a comissão eleitoral fez um trabalho democrático né agradecer o trabalho da defensoria que está promovendo esse exercício de democracia eu acho que por aí como o senhor disse a gente tem que em defesa da democracia ela tem que começar eternamente mesmo né eu quero agradecer essa oportunidade tá certo muito obrigada a todos agradecer as pessoas que estão aqui presentes companheiras companheiros servidores que estão participando eu sou muito grata por essa por essa e fico contente de ver que tem que tem pessoas que tem pessoas da sociedade que está participando desse processo isso é importante eu tenho 20 segundos eu vou pedir então para que a senhora se dirija a sala onde está e de ouro trazer a outra candidata e depois a gente vai chamar as duas para que o voto ele é aberto e é justificado a gente vai participar sim claro voltar para assistir só não pode sair quer dizer pode sair se sair não pode mudar é aqui não é cárcere privado obrigado gente é o bonito doutora não pode entrar porque já iniciou só estamos aguardando a outra candidata não é porque não é caralho então não é caralho Obrigada. Bom dia, doutora Dilma, senhora bem-vinda. A partir de agora, a senhora tem cinco minutos para fazer uma explanação das suas propostas ou falar, ou utilizar o tempo da forma que a senhora é importante para defender a sua candidatura. A partir de agora, gostaria de pedir silêncio às conselheiras e às pessoas aqui presentes para que possamos todos ouvir a candidata Dilma Reis. Com a palavra, a candidata Dilma Reis pelo tempo de cinco minutos a partir de agora. Ok. Obrigada. Bom dia. Inicialmente, eu pedindo licença a todas as forças que nos trazem aqui, as visíveis e as invisíveis. Peço a força para termos toda a tranquilidade aqui de fazer uma fala em que as nossas demandas, elas fiquem na frente. As demandas coletivas, as demandas que interessam à sociedade que são efetivamente o que nos traz aqui. Inicialmente, eu quero, portanto, louvar o processo democrático na Defensoria Pública do Estado da Bahia, que no Brasil faz escola. Primeiro, pelo processo. Hoje, a dimensão que toma a eleição da Ouvidoria da Defensoria Pública e quando nós temos aqui a manifestação de mais de 100 organizações da Bahia e do Brasil se importando com o processo das eleições da Ouvidoria da Defensoria Pública, a isso é motivo da gente festejar, celebrar o processo democrático. Portanto, louvo não apenas a nossa candidatura, mas a candidatura da doutora Diva Soares, porque isso para nós é um momento de deferência para a Defensoria Pública e principalmente porque nós contamos com essas organizações e não foi à toa que ontem a Vida Brasil, depois de muitas discussões, fez uma carta lindíssima que depois nós queremos passar a todos os membros do Conselho Superior da DPR Bahia. Porque eu acho que é emocionante quando uma organização de atuação nacional se coloca dessa forma em relação ao processo democrático. E seguindo essa linha, eu gostaria de dizer o seguinte sobre este processo. Nosso lema e nossos passos até aqui, elas têm o sentido. Como lema, sem movidoria externa não há democracia na justiça, o que nos sustenta é que nos últimos dois anos nós percorremos a Bahia com os movimentos sociais, mobilizando os mais diferentes setores da sociedade, no campo e nas cidades, pautando a educação e direitos, tendo a mediação de conflitos e a ampliação dos mecanismos de tratamento com a extrajudicialidade como ferramentas fundamentais na afirmação dos direitos de cidadãos e cidadãs na Bahia, dos diversos grupos na sociedade. Por que isso é tão importante e que é pilar da atuação da Defensoria Pública e que, mais do que nunca, quando tantos setores da sociedade voltaram os seus olhos para a Defensoria e ver essa instituição como uma instituição de vanguarda, como principal porta de acesso ao sistema de justiça no Brasil. E a ADPE Bahia fazendo escola com várias de suas políticas, seja o orçamento participativo, seja a política de ações afirmativas, enfrentando uma situação secular de ausência de boa parte da população brasileira na composição dos seus quadros. Isso é importante porque estamos diante de desafios como as comunidades urbanas militarizadas e essa situação de militarização e o papel do populismo penal como uma ameaça permanente. A ADPE Bahia sai na frente com a questão dos presídios e nós incorporamos como proposta no nosso plano de atuação, entregue até ontem a todos os membros desse Conselho, incorporamos as 16 propostas contra o encarceramento em massa, porque isso bota no fronte, no imediato, algo que para nós é fundamental. É tarefa dessa gestão da ouvidoria da Defensoria Pública, andar rente com a ADEP e rente com o DPG pela aprovação da lei orgânica da Defensoria Pública. É um desafio, é por mais defensores e por disputa no orçamento dentro do governo da Bahia para evidenciar que é insustentável a gente não cumprir a Emenda 80-2014 que preconiza que nos oito anos todos os municípios, todas as comarcas desse país precisa ter a presença de defensores e defensoras. Por que que para a gente é tão importante isso e que não tenha um defensor sozinho? Porque isso é impossível. Eu termino dizendo que para nós é fundamental que todos os grupos da sociedade tenham essa notícia. Obrigado, doutora Mil. Dando continuidade, passo a palavra agora para a doutora Sinatra, para fazer a mesma pergunta que fez para a candidata. Bom dia, doutora Mil. . A pergunta do que está a outra candidata também é um interesse nosso, da defensores públicos, entender como a ouvidoria, uma ouvidora vai lidar ou enfrenta uma questão onde envolva um conflito entre as atribuições da defensoria e o interesse de um segmento ou de mais segmentos da sociedade civil. como a ouvidora, que é um elo de ligação, lida com esse conflito entre as atribuições inerentes à defensoria e o segmento da sociedade civil? Obrigada, doutora Senhora, pela pergunta. Eu acho importante porque a primeira questão é, nós somos ligados a um pensamento de que na defensoria ela é responsável, no papel do defensor e defensora, de defender os dois povos. Em questões, por exemplo, como a questão da violência doméstica, que para a gente, eu como feminista, é tão importante, nessa posição, mas nós temos o discernimento e defendemos em nosso projeto de gestão e desde o processo que vivemos, exatamente a criação do núcleo em atenção ao homem agressor. Isso é algo fundamental, porque aqui nós não podemos em nenhum momento tolher e fazer qualquer interferência no papel do defensor e da defensora, porque nós acreditamos no direito de ter direito de todos os sujeitos e na autonomia do defensor e da defensora. Isso para a gente é fundamental. Então, toda a construção que fizemos, a partir da questão da vara, da violência doméstica no Fórum do Imbuí, para que os defensores tivessem um papel ali, tem a ver com isso. E em nenhum momento nós vamos criar nenhum... Nós temos que ouvir o defensor, ouvir a sociedade, mediar esse contato, ampliar o contato do defensor e da defensora com a sociedade, porque esse é um papel central da ouvidoria. E em nenhum momento confundir o que é a nossa posição com a posição central, que é o do defensor e da defensora não fazer este papel. Porque o que nos importa, ao fim e ao cabo, é que a defensoria, através dos seus agentes públicos, possam cumprir o seu papel, que é da sociedade ter direito, cada cidadão e cada cidadã. da verdade. Ok. Nesse sentido, por que é tão importante nós assumirmos esse papel? Porque a ouvidoria, ela não deve ser nunca confundida como corrigedoria, ela não deve entrar no papel de tensão também dentro do fazer dos defensores e defensoras e criar uma coalizão com a sociedade civil. ainda existem muitos grupos na sociedade que nem sequer, que nem sequer alcançou o acesso à defensoria. Então o nosso trabalho tem que ser sempre de aproximação, diminuição da tensão e o que nós pudermos fazer para facilitar o trabalho do defensor e da defensora fazer, mesmo se pessoalmente não concordamos. Obrigado. 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 É importante nós destacarmos por que incorporamos na nossa proposta as 16 propostas elaboradas pelo BCCRI em parceria com a ANADEP. Por que essas questões são tão importantes para nós num cenário violento de populismo penal de uma situação que desde 88 no Brasil ocorreu 77 intervenções absurdas que só criminalizam a população pobre e fundamentalmente a população negra. É importante que nós destacarmos que é graças à defensoria pública que em muitos momentos se problematiza que questões para garantir direitos, seja nas audiências de custódia e seja em qualquer outra onde está a presença da defensoria, sem a defensoria muitas vezes nem sequer se perguntaria se o preso, se ele está espancado, em que condições ele chegou ali, qual é a situação que está posta. Por que que nos chama tanto atenção nisso? Porque a gente vive uma situação em que os três erros da política pública ele some quando se trata de, por exemplo, o Ministério Público, quando a gente tem uma situação de 94% de arquivamento no processo de investigação das mortes por chamado alto de resistência ou resistência seguida de morte e essa é algo fundamental para nós. Um outro polo fundamental nesse debate é a chamada guerra às drogas. Por que que para a gente é tão importante? O senhor mesmo teve uma posição decisiva em que auxiliou a própria decisão do STF na tentativa de se pensar uma nova lei de drogas no país. Então, para nós, é fundamental que nos dois polos a defensoria, cada vez mais, ela tenha força. E tenha força, inclusive, naquilo que era entendido como um papel que não era da defensoria, que a emenda 80 fortalece, a partir de 2014, a posição da defensoria. E para a gente, nós queremos que cada vez mais uma mãe, uma avó, saiba que você não precisa vender a sua casa, concluído, para defender, para tirar o seu filho e sua filha da prisão. O seu advogado e a advogada é o defensor público. Ainda tem mais alguns segundos. Ah, é? É que eu vim tocar um pouco. Eu tenho a hora da segunda. A segunda. Ah, ok. É a segunda. 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 A segunda. Uma segunda. É a segunda. É a segunda. que é o eixo central da ouvidoria e que são nossos olhos e nosso movimento no interior da Bahia, em todas as comarcas com atuação da DPR. Para nós, o fundamental, estamos nesse momento fazendo o processo eleitoral dos membros do grupo operativo. Com a mudança da lei orgânica, o grupo operativo passa a ser conselho consultivo da ouvidoria, da Defensoria Pública. Nós pensamos, a partir da criação da coordenação executiva, de fazer com muito mais frequência o movimento que nós temos feito com algumas comarcas, principalmente Ilhéus, Juazeiro, aqui em Jacobina, porque no momento em que a Defensoria luta nesse momento para a interiorização, todo o processo de otimização, de tirar a Defensoria dos fóruns, por exemplo, é para isso. E esse também é um lugar que, em Serrinha, em muitos lugares, a gente batalha para que, como Dona Nilza e tantos outros por essa Bahia fora, cada vez mais seja esse ponto de trazer à sociedade a vitória da conquista. A gente vivencia isso também com muito Vilma Moura, lá em Guanambi, é uma pessoa central na mobilização. E quanto mais a gente evidenciar esse grupo, o Cacilene em Amargosa, quanto mais a gente evidenciar a força desse grupo e a defensora e defensor que está ali no processo de condução da Defensoria, espalhar e se juntar com essa representação da sociedade civil, mais aproxima, as agendas da sociedade, principalmente para construir as ACPs, as ações civis públicas, porque é dali que a gente enxerga com uma lente muito mais ampla, porque são lideranças que são verdadeiras no seio da sociedade civil, seja no sindicato rural, seja no grupo de mulheres, seja nos terreiros de Candomblé, nas congregações religiosas de outras denominações, sem o grupo operativo, nós não teríamos avançado, por exemplo, a ponto de ver uma representante do grupo operativo em Jacobina se juntar com um ex-deputado como a Mauri e fazer uma emenda, pedir a outros deputados para fazer uma emenda, para fazer a sede própria da Defensoria em Jacobina. Em todas as cidades onde hoje a Defensoria tem terreno para construir sua sede própria, o grupo operativo foi decisivo para ir dialogar com o prefeito, os lugares que a Defensoria hoje se espalha por essa Bahia fora, sem o grupo operativo, teria sido muito difícil. Doutor Walter sempre fala isso enquanto coordenador regional. Então, concluindo, eu acho que a gente tem que dar muito mais força ao grupo operativo, garantir que na aprovação da lei orgânica da Defensoria, que vai mexer com outras questões que são fundamentais, que a gente também dê muito mais força. Agora, para concluir, eu acho que o fundamental é dizer, de todas as ouvidorias instaladas no país, que já são 11, só da Defensoria da Bahia tem grupo operativo e com esse caráter fundamental de estar espalhado pelo Estado. Obrigado. Só vou pedir para respeitar o tempo. Foi a velocidade. Entendo isso. Obrigada, doutor. Muito obrigado, doutora Vilma. Muito obrigado, doutora Vilma. Prazer em cumprimentá-la e poder participar desse processo, no caso de vossa recondução, na ouvidoria do nosso Estado. Eu senti uma falta, doutora Vilma, na vossa proposta e relatório, de uma familialidade, de uma intimidade, se me permite dizer assim, com o objetivo principal da Defensoria Pública, que é prestar assistência ao judiciário e pegar as pessoas hipossuficientes, vulneráveis e tudo mais. E, tanto assim, é verdade que nos próprios direitos que são assegurais aos nossos assistidos é colocado o direito de acessar a ouvidoria, os assistidos. E a própria lei que criou, para além da nossa Lei 26, a própria Lei Estadual, que organiza a ouvidoria no nosso Estado, coloca como competência primeira receber, examinar e caminhar as denúncias. E, mais adiante, de prestar esclarecimento à população desses serviços que devem ser de qualidade cada vez mais. A minha pergunta é, como que a senhora vai, se eleita, desenvolver esse diálogo que é tão já revelado que será feito, que vem sendo feito, para esclarecer à população como ela se empodera tendo os conhecimentos de acessar cada vez mais a Defensoria Pública, acessar os seus serviços e para acessar a justiça quando seus direitos forem violados ou ameaçados. Que instrumento a senhora vai fazer? Porque discutiu os direitos, já está muito claro como está sendo feito, em audiências públicas, em encontros e tudo mais. Mas eu queria saber assim, que ferramenta específica a senhora vai utilizar para esta primeira competência? Que esse é o papel do ouvidor. Primeiro, receber e encaminhar as denúncias. Que, de certa forma, a senhora já respondeu à pergunta da doutora Sinara, como lidar com os conflitos. Mas agora eu quero como a sociedade se empodera. porque, como a senhora colocou, que há muitos grupos... Só para concluir para ela... Não, é para que a pergunta seja igual. É igual, é igual. Não, não, não coloquei. É bom que a senhora... Só coloquei que no programa dela não tem. Não, não. Mas a pergunta tem que ser igual. É a mesma. Mas é igual. Qual instrumento que ela vai utilizar para esclarecer? Não, não. Para ser mais objetivo. E eu disse à doutora Diva também, uma frase que ela falou. A senhora disse que os grupos nem sequer acessam a defensoria pública. A maioria dos grupos da sociedade se brilha. Então, que instrumento a senhora vai utilizar para que esses grupos comecem a conhecer o serviço, acessá-los e buscá-los à qualidade? E denunciá-los se não for oferecido essa qualidade? Obrigada. Doutora Hélia, o trabalho que tem sido feito aí nos últimos dois anos, mais intensamente coordenado por doutora Jean, na questão da itinerância... Algum problema? Na questão da... Eu acho que as pessoas ultimassem sentadas. Eu vou restabelecer o tempo para que a senhora não seja praticada. O senhor, por favor, vai ao banheiro. Porque antes não foi o banheiro, foi pegar o material que a gente tinha dispensado. Então, eu vou retornar para o tempo para que não seja praticado. É a partir de agora, três minutos. Ok. O trabalho de itinerância que a defensoria fez nos últimos dois anos, e mesmo a busca pela unidade móvel, e todo esse esforço de estar desde a estação da Lapa até os municípios, em cada lugar em que se fez audiência pública e tudo isso, tem a ver com alcançar os grupos que ainda não alcançaram o sistema de justiça, em muitos momentos. As questões que foram encontradas nessas trabalhos, nas comunidades, tem muito a ver com mulheres que... Por exemplo, na questão da violência doméstica e dos direitos. Muitas mulheres que buscaram, seja nas bases comunitárias e depois na própria unidade móvel, é a maioria dos atendimentos, e por isso também as subcoordenações estabeleceram salas de diálogo, em geral, no final do atendimento ou no início, tem muito a ver com grupos que ainda lutam para alcançar, inclusive, qualquer serviço público. Obviamente que hoje, dentre as instituições com maior capilaridade na sociedade, está a defensoria no alcance da população, mas ainda tem grupos a serem alcançados. Uma outra coisa que eu acho importante destacar nessa... É que nós, quando a gente está falando do atendimento no dia a dia, na ouvidoria, a gente teve um incremento nos últimos dois anos, só para fechar assim, com todas as questões que foram enfrentadas por doutora Tânia Palma, por exemplo, se fechou aquele semestre, o primeiro semestre de 2015, doutora Hélia, com 135 atendimentos. Quando nós fechamos o relatório de 2015 e juntamos o ano inteiro, nós tínhamos 1.975, né? E fechamos o ano de 2016, mesmo que a gente estava remodelando o sistema para uma maior proximidade, né? Dialogando com a própria OGE, a Ouvidoria Geral do Estado e outros entes de ouvidorias, né? Foi importante para a gente perceber que, mesmo com o problema, em abril, a gente enfrentou a situação, tivemos que botar a equipe toda lá do CMO e, mesmo ali, nós fechamos com 1.356. É um incremento de cinco vezes mais. Então, o dia a dia da ouvidoria, né? Quando eu fico lá até 11 horas da noite, só eu e segurança, em cada, em cima de cada processo, é porque isso tomou uma outra dimensão, né? E isso, para a gente, é muito importante. Tem a ver com o apoio que nós tivemos dos subcoordenadores, uma subcoordenadora como a doutora Donila, que no final da tarde, uma das tarefas que ela assume é, concluindo, nos 30 segundos, é receber o meu telefonema e a gente, caso por caso, eu não ficar fazendo o processo administrativo, porque ela disse, mas eu não aguento mais responder. Então, vamos aqui no telefonema para ver se a gente também diminui aqui nas respostas, doutor Gil Braga, cada subcoordenador, doutor Saporito, na criminal. Então, isso foi uma mudança, assim, que para nós foi fundamental. Uma palavra agora, doutor Marcelo Rodrigues. Bom, vossos cumprimentos aos colegas da mesa, cumprimentar a doutora Vilma. Repetindo a pergunta que eu havia feito, no caso da doutora, obviamente, é anterior ao período da ouvidoria, se a senhora já participou de algum movimento, algum evento relacionado à defensoria pública. Antes de ser a doutora. Obrigada, doutor Marcelo. Eu gostaria de dizer que, para a minha alegria, e como isso que eu chamo da defensoria, como uma escola de formação, e numa troca em que a defensoria se forma, a sociedade se forma em direitos. Desde 2005, quando o doutor Clé Roberts, do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, veio à Bahia, na OAB, em que muitas iniciativas da sociedade civil se fizeram presentes ali, como a campanha Reage, que nascia naquele ano, nós fomos à OAB, e naquele momento, a então representante, acho que nem era a DPG ainda, ainda era a presidente da ADEP, doutora Tereza Cristina, ela fez uma fala contundente de como que as pessoas não conheciam tanto a defensoria e como que a defensoria poderia entrar naquela luta ali e realmente em que a sociedade poderia ter uma confiança. Foi uma fala contundente, parou a OAB e naquele momento, foi um contato que eu tive impactante com a defensoria pública. No ano, quando o Jacques Wagner se tornou governador da Bahia, houve uma movimentação intensa da defensoria pública, de aproximação com a sociedade civil, como nós nunca tínhamos visto. E foi daí que nós conhecemos muitos dos quadros que hoje a gente vê compondo essa sala, esse Conselho Superior, porque muitas dessas pessoas às vezes ainda estavam no interior, mas eram já militantes contundentes da causa da defensoria. Doutora Hélia, nós já, por outras lutas, desde as questões, desafios da violação de direitos de crianças e adolescentes, e foi a primeira vez que a gente ouviu sobre defensoria. A sociedade nem entendia ainda nos anos 90 o que era, mas a senhora chegou e desafiou a gente a pensar. Eu termino dizendo o seguinte, quando a defensoria, depois do governo Jacques Sado, tentou, foi construir a sua caprede, a central de atendimento a presa e seus familiares, eu era já coordenadora executiva do CEAFRO, o programa da Universidade Federal da Bahia, e montei com minhas companheiras, como Maria Nazaré Mota de Lima e outras, o programa de formação da equipe multidisciplinar daqui dessa caprede, que hoje está as suas responsabilidades com o núcleo de urgência. Depois, como membro, junto com Sara Cortes e doutor Gilmar Bittencourt, para formar a comissão que construiu o grupo operativo. E depois, em todos os fóruns de diálogo entre sociedade e o campo do sistema de justiça, e também para construir a Conferência Livre de Segurança Pública na Bahia, nós estávamos com todas as mangas arregaçadas para que a sociedade tivesse direito, pela primeira vez, a discutir segurança pública que não fosse sobre ameaça de um grupo hegemônico. Foi a Defensoria que chamou esse debate e nós, e para mim, tem sido uma escola realmente. E a escola é aquele lugar que a gente ensina e aprende. A escola é aquele lugar onde a gente pode trocar. Isso é o de Marcelo, a sua escolha, com a Costa. Faço a palavra agora para a conselheira, a senhora Maria Alciliatou. Bom dia, doutora Bioma. Bom dia, doutora Bioma. Levando em conta a questão prisional do Brasil, qual o histórico da candidata? A sua visão sobre o funcionamento de estâncias de proteção aos direitos humanos das pessoas encarceradas e como percebe a eventual contribuição da ouvideria nesse contexto? Obrigada, doutora assinadora, pela questão. Para nós, é muito importante. Por isso, incorporamos a Agenda Nacional do Desencarceramento junto com a Pastoral Carcerária, junto com a IBCClin e todo o esforço que está sendo feito. O nosso trabalho e eu penso que na garantia de direitos precisa principalmente a reivindicação que a Defensoria faz na mudança da sua lei orgânica e na possibilidade de contratação de mais defensores. A batalha que a gente fez pelo orçamento participativo tem a ver com uma coisa, uma resposta que a Defensoria vai precisar dar em relação aos presos provisórios. isso para a gente é muito importante. O cuidado para em nenhuma cidade mais, agora a gente só tem acho que basicamente a Margosa, de não termos somente um defensor, porque a tarefa na garantia dos direitos das pessoas que estão presas ela é fundamental e fica uma sobrecarga muito grande quando tem uma cidade e principalmente se tiver presídio, se tiver somente dois defensores e que você tem que dar aquela atribuição da área criminal e de execução penal para um ou para dois. Então, essas questões elas são fundamentais. Uma outra coisa que eu acho importante a gente destacar é cada vez mais nas audiências de custódia, já que hoje nós não temos aquela situação ou não devemos ter aquela situação do preso nas cadeias, nas unidades, nas defesas espalhadas como nós tínhamos num cenário difícil em que o próprio TJ teve que enfrentar a situação. Eu acho que no cenário que nós temos hoje cada vez mais há de se dar condições ao defensor e com um grupo um suporte com servidores para poder responder. Nós estamos junto com a Unilab e foi publicado já pela Defensoria uma pesquisa em curso sob a coordenação da doutora Ana Luísa Flauzina vai nos ajudar e vai ajudar a Defensoria e um outro é a próprio trabalho da Defensoria junto ao núcleo criminal e de execução penal. A vitória parcial que nós tivemos recentemente da própria Defensoria se apresentar como auxiliar na acusação do caso do Cabula por exemplo ele por mais que a gente pareça a gente já não está tratando da questão prisional mas está porque esse caso ele vai ser emblemático para tudo que a gente vai pensar em relação a política prisional e as outras políticas que se referem a SSP e a justiça na Bahia e na própria ação do tribunal do cuidado do tribunal e mais uma vez eu penso que a Defensoria Pública ela não é braço auxiliar do poder judiciário e nas audiências de custódia com muita altivez sentado como bem disse a senhora olhando para aquele caso para os casos que a gente discute aqui e um caso recente no Baixo Sul eu acho que é sentando na mesma altura e sempre tendo a postura de sustentar os direitos humanos da pessoa que está presa e sempre não apenas ter o ato digamos assim imediato de pedir a liberdade mas é na fala fundamentada baseado na peça que o defensor ele se coloca de forma diferenciada desculpa interromper mas é necessário não obrigado eu gostaria de saber se a com a palavra agora o conselho Rastro Farah da China bom dia candidato para cumprimentar todos os presentes quais suas estratégias seus pleitos suas premissas de negociação com o sistema político tendo o governo do estado e a assembleia relativa e o sistema de justiça Obrigada doutor Rastro pela questão eu considero que a estratégia que nós desenvolvemos desde 2015 com a presidência doutora Tereza de doutora Arianna Souza à frente da ADEP associação dos defensores primeiro sempre de parceria com a associação e em muitos momentos com quadros da própria defensoria no diálogo com a assembleia legislativa a audiência que a ouvidoria construiu com a ADEP no dia primeiro de dezembro de 2015 dentro da assembleia legislativa num momento que era muito difícil porque havia situações ali que eram difíceis para a defensoria mas assim era de manter aquilo que foi um exercício da própria gestão a partir de março de 2015 que é convencer os deputados de que a defensoria ela não é um gasto ela é um investimento em cada município que a defensoria chega o defensor e a defensora ela é um grande mediador de conflito e que assegura direitos não é um advogado dativo que recebe o recurso faz um júri trata de uma questão e dali quebrou o seu elo talvez um um advogado dativo que custa tem aquele custo um defensor no município essa é uma visão que a gente quer em parceria e nós vamos fazer o diálogo também com o Tribunal de Contas porque nós precisamos um pouco olhar para essa conta e confrontar esse custo porque um defensor e uma defensora ele é ele e ela é uma diferença e ele portanto essa instituição ela é um investimento e ela é um assegurador dos direitos sociais em um município nós queremos disputar essa visão e estamos fazendo isso desde aquela audiência a outra coisa é sentar com as lideranças políticas seja o presidente da CCJ na Assembleia Legislativa para que imediatamente o próprio Ângelo Coronel presidente da ALBA institua o relator para pensar na lei que está lá que vai tramitar a lei orgânica e no processo que também está ocorrendo lá porque não é possível uma situação dessa e a gente tem dialogado bastante com o doutor João Garvaza no contexto da DEB para que isso ocorra uma outra questão é nós temos nos colocado sempre no sentido de que quando a gente chama essas organizações aqui para assinar esse manifesto da proposta que a gente está apresentando anda dizendo como tem feito diversas organizações de forma tão poderosa como a rede de mulheres negras como a Vida Brasil que foi em diversas discussões conosco tem a ver com os direitos com os conselhos de direito que a gente propõe um fórum permanente por quê? porque a partir desse momento concluindo nos 30 segundos nós entendemos que todos esses grupos como a gente viu ali na aprovação do plano estadual de educação todos esses grupos são junto com a defensoria quando nós formos para a Assembleia Legislativa não é de agressão aos parlamentares não é de desrespeito ao governador mas de efetivamente disputar um ponto de vista de que a defensoria é investimento Obrigado doutora eu faço satisfaz com a resposta passo a palavra agora para o do Rosane Assunção Bom dia doutora Vilma Bom dia a todos se eleita tem proposta de trabalho para melhoria do serviço dos defensores públicos da capital Obrigada doutora Rosane o que nós temos feito sempre no diálogo com a DEC com as subcoordenações e com o DPG é sempre um sentido quando a gente sabe quando a pressão aumenta na atuação e em relação aos defensores na capital porque ela recebe a capital mas ela tem a pressão das ilhas ela tem a pressão da região metropolitana que por mais que você tenha Simosfine o Candês Camassari Lauro de Freitas ainda é muito difícil e termina que às vezes a pessoa vem termina chegando aqui porque você dá um jeito então uma das coisas que a gente tem feito é sempre assim quando dialogar com os subcoordenadores perguntar como que a gente também por exemplo da questão da saúde que é tão difícil e que chega daquele jeito para os defensores uma das coisas que a gente tem feito no diálogo também com a sociedade é olha você aqui tem uma questão que pode ir para a defensoria mas a gente tem visto coisas assim quando a gente distribui a cartilha da defensoria que a pessoa diz para a assistente social lá da unidade hospitalar olha está aqui e eu vou para a defensoria o serviço social do hospital a gente viveu isso no Ernesto Simões e em outras unidades ele diz não espera aí a gente ou então às vezes a gente mesmo a pessoa chega lá e a gente dialoga com diversos setores para a gente pensar assim eu acho que aqui quanto mais a gente tiver os recursos e aumentar o número de defensores eu acho que também diminui essa pressão em cima daquele defensor e defensora que está que tem muito trabalho às vezes a gente está aqui na sessão do conselho e as pessoas até na hora do aboço não conseguem desligar quem vem do interior não consegue desligar porque a pressão é grande mas assim eu acho que uma coisa importante é sempre a gente manter esse diálogo rodar as unidades por exemplo ir no CAGE que é uma das principais praças de atendimento aqui na capital a casa de acesso à justiça lá no Jardim Baiano colocar o material defensoria facilitar às vezes a pessoa o defensor ele diria poxa talvez se vocês conversarem sobre determinado tema com a sociedade civil isso aqui diminui também porque a pessoa entende talvez essa questão não é pra cá pra gente é muito importante sempre esse diálogo mas também dizendo ao DPG olha tem aí dos 30? ok sempre dizendo também pra o DPG e dizendo pra os subcoordenadores no diálogo de que olha talvez por aqui a gente vá melhor talvez por aqui a gente vá melhor e em questões que compareçam a ouvidoria sempre a gente tem enviado as questões pro próprio e a própria defensora e defensor e também para a sua coordenação imediata porque se um defensor poupa seu tempo é bom Rosane com a palavra agora a vice-presidente da PEP e a diretoria da professora primeiro eu queria perguntar a professora Vilma que mais uma vez disposta o seu nome pra esse cargo tão importante pra defensoria na verdade na sua explanação em alguns momentos a senhora até já tocou em alguns pontos da minha pergunta mas a gente sabe que existe uma distância entre o ideal da emenda funcional 80 que é a presença da defensor em todas as comarcas e a realidade que a gente tem hoje que é a escassez de defensor e a própria limitação humana dos defensores que estão já alocados em algumas comarcas essa é até que é um ponto importante pra DEP que é a questão da dificuldade da gente ter um defensor só tomando nas comarcas diante de uma atribuição gigante mas a minha pergunta é a seguinte diante da realidade atual da escassez do quadro de defensores e a premente necessidade de expansão do serviço da defensoria notadamente no interior qual a visão da candidata sobre as áreas prioritárias de atuação institucional Obrigada doutora Tereza a situação atual que nós temos é de 11% de presença a gente colocou como meta no plano de atuação da ouvidoria atingir 30% portanto nós sairíamos dos atuais das atuais 29 comarcas para cerca de 60% isso na realidade da defensoria já seria uma coisa muito importante tem todo um trabalho da defensoria de sempre pensar no IDH e pensar onde tem presença dos presídios porque aí é algo muito forte mas eu penso assim que às vezes tem os problemas também invisíveis por exemplo no Baixo Sul onde nós só temos a presença da defensoria em Valença nós temos por exemplo uma situação de epidemia de assassinato de mulheres e banalização dos direitos das mulheres em todo aquele território então eu penso também da gente olhar para essas questões quando se decidiu aqui sobre a presença da defensoria em Amargosa tinha municípios em cujo IDH era uma situação mas nós tínhamos uma situação ali de violência institucional muito forte que foi decisivo também então eu acho que é sempre também você olhar e ponderar nas questões nos temas eu sempre fico pensando assim nós temos uma situação de violação dos direitos dos povos indígenas das populações quilombolas dos povos tradicionais em geral e nós temos uma situação em que o direito a questão criminal na Bahia de violação desses direitos é muito forte então acho que esses são pontos que a gente não pode passar o direito das mulheres por isso a gente está propondo se possível construir como a própria aqui dentro do conselho a questão de ampliar a atuação dos núcleos principalmente do NUDEM e essa política bem sucedida do núcleo de saúde operando muito no campo da extrajudicialidade também mas que a gente olhe para os territórios onde não tem a presença da defensoria ainda por mais que tenha ir e ser mas a chapada hoje não tem a defensoria então também que a gente olhe para essa questão territorial a Bahia tem 27 territórios de identidade que é a sua unidade de planejamento que é a sua unidade de planejamento a defensoria nem sempre pode responder por território e às vezes há a questão da cidade polo e as cidades que mais dão visibilidade ao trabalho da defensoria mas tem os lugares invisíveis cuja violação de direitos das mulheres da população negra da juventude negra nós temos a situação de epidemia de assassinatos nos 30 segundos concluindo de pessoas trans e violação da comunidade LGBT nesse estado então esses são digamos compromissos e a questão da violência contra criança e adolescente nesse estado e da população de rua então são compromissos que estão nos núcleos temáticos e ampliação da política de direitos humanos que eu penso que também precisa estar colado nessa distribuição dos 70 que está no orçamento e por mais minha pergunta eu ainda tenho que fazer pergunta eu vou fazer a mesma pergunta olhando para a senhora quando a senhora tiver aqui vamos entregando o material do seu projeto o caso venha a ser dele tendo em vista todas as dificuldades que o país passa o estado passa orçamentário político estável eu gostaria de saber de vossa excelência olhando firmemente nos olhos o que é que fez com que a senhora se inscrevesse mais uma vez para o cargo para executar o cargo de ouvidora da defensoria pública se tantas dificuldades que existem poderiam em tese dificultar uma recondução o que é que fez com que a senhora de forma bem subjetiva se inscrevesse mais uma vez para cuidar ao cargo de ouvidora Obrigada Lércio pela pergunta primeiro gostaria de dizer que isso não é um projeto individual é um projeto coletivo segundo a nossa presença enquanto sociedade civil no sistema de justiça a partir dessa instância formal que é a ouvidoria se dá porque nós cansamos de perder no chamado a disputa jurídica nós sociedade civil quando a gente olha a causa de Rio dos Macacos em que foi possível decidir sem nunca ouvir Rio dos Macacos e que foi graças a luta e a ação de organizações como ATR CPP e tantas outras que acreditam no direito de ter direito e principalmente na crença de um defensor público que teve a coragem de parar e ouvir as lideranças como o doutor Gil Braga que parou que foi lá dirigindo e ouviu e foi a primeira vez então nós acreditamos no direito de ter direito parecia uma cortina intransponível de que a sociedade não iria participar do sistema de justiça pois aqui está o modelo nós estamos criando um modelo de participação colaborativa criativa dentro do sistema de justiça e composição da sociedade isso não é uma guerra isso aqui é a colocação de posições em relação a questão da intolerância religiosa nós não suportamos mais o nível de violação e de agressão ao nosso povo principalmente das religiões matriz africana a questão do assassinato de crianças e adolescentes e de jovens nós estamos doutor Clésio no meio de literalmente de uma guerra cujos 12 territórios internacionais em guerra não matam tanto quanto no Brasil então nós precisamos ter voz nós estamos diante de um populismo penal que produz um sistema de justiça que coloca o Brasil em quarto lugar no mundo em encarceramento nós temos portanto agendas nós temos doutor Daniel a situação da política de drogas que ou a gente para para pensar então como que a gente pode fazer isso sem estar dentro sem poder falar já que tantos outros ainda não aceitam que é legítimo ter a participação da sociedade civil nesse processo nós viemos para cá porque nós temos causa nós viemos para cá porque nós acreditamos que o sistema de justiça ele precisa efetivamente em todos os seus entes viver a experiência que a defensoria pública está vivendo no Brasil que é a possibilidade de cada vez mais grupos que nunca estiveram nesse diálogo como eu vi para concluir como eu vi lá doutor Lucas Mello em Valença se sentar com todas aquelas comunidades quilombolas daquele entorno e ele se arrepiar de estar ali e era um apontato da ouvidoria da defensoria pública ou quando a gente chegou depois da itinerância no Calabá e a gente viu a ouvidoria dar uma cartilha para uma criança de nove anos a criança voltar para casa e dizer mãe eu já sei como a gente buscar os nossos direitos com o meu pai então isso é inédito a senhora tem a partir de agora três minutos para suas considerações finais a partir de agora três minutos ok primeiro eu quero agradecer a todos os membros do Conselho Superior da Defensoria Pública porque aqui todos os dias ao longo desses dois anos eu tenho tido a experiência de conviver e de aprender às vezes fico silenciosa mas como você como os senhores e as senhoras têm visto sempre me coloco nas questões e com a mente bem em movimento nós acreditamos quando a defensoria pensa no seu sistema de expansão e pensa em questões que inovam a sua atuação como a atuação cumulativa quando a defensoria pensa em suas questões de de mexer nas suas regionais e tudo isso o que nós estamos acreditando é que essa instituição ela tem um papel de vanguarda papel de vanguarda que outros já tiveram e que pra gente é tão importante nesse momento eu quero agradecer a cada organização do movimento social que desde nos últimos dois meses tem se manifestado intensamente em relação a esse processo que corre na defensoria pública da Bahia agradecer a cada organização mas também agradecer a cada defensor e a cada defensora que quando a gente quando a gente aciona seja na capital no interior nas questões mais difíceis tem pessoas que são capazes de atravessar a noite pra responder a uma demanda da sociedade civil e isso é um tipo de questão que pra gente pesa muito porque tem gente que pensa que o trabalho defensor começa às oito horas e eu sei que tem defensor aqui que começa às seis e meia da manhã e sei quantas vezes as pessoas atravessam às vezes com uma questão de saúde e parece que a pessoa só trabalhou naquela questão e na verdade ela teve que fazer várias incidências pra conseguir uma vitória e às vezes luta um, dois, três dias e aquele cidadão morre porque a gente não conseguiu atravessar a linha da regulação então tem muitos desafios tem trabalho invisível mas com a sociedade civil de perto com a defensoria a gente pensa que nós podemos mais com a sociedade civil eu penso que os vários movimentos redes articulações elas engrandecem a defensoria pública porque é uma instituição que tem lado e tem causa né então a gente acredita sim doutora Hélia que é para aqueles que mais precisam são os que estão para concluir são os que estão muitas vezes desprotegidos de tudo e fora de tudo né muitas vezes é num contato com o defensor e a defensora que pela primeira vez você abre aquilo que doutora Vera Leoneli trabalhando na Jus Populi com a gente e as adolescentes trabalhadoras domésticas né que ela nos disse vem o lampejo né é ali que vem o lampejo e aquela pessoa se torna o que ela é realmente é gostaria que o chamasse a outra candidata para que ele se fizesse presente é o banheiro também vai sair eu não posso sair tem o salário então bater eu não posso sair 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 Obrigado. 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 alguns pontos que chamaram a atenção. A doutora Diva falou sobre a sua preocupação e seus projetos no sistema prisional, no encarceramento, isso realmente é um nó que nós temos hoje no sistema de justiça. Me chamou a atenção também a sua preocupação com a saúde mental, é algo que incomoda muito uma situação difícil e que tem que ter uma interdisciplinaridade, porque envolve várias questões, não só a questão penal e de saúde, mas outras tantas. E, de fato, é um problema, o HCT já vem isso há um tempo e a gente precisa enfrentar essa questão e precisamos da ajuda da auditoria para isso, com certeza. E demonstrou uma larga experiência na militância dos direitos humanos e no programa de proteção à testemunha e também junto, como eu falei, com as pessoas encarceradas. Demonstrou essa larga experiência nesse âmbito. Doutora Vilma demonstrou a sua já conhecida intimidade, uma grande intimidade com a função da defensoria pública, com a defensoria pública, com as funções essenciais da instituição. Como ela mesma colocou, ela já vem para uma recondução, já criou esse conhecimento do funcionamento da instituição. Ela tem também, ela mostrou isso, uma articulação política e com a sociedade civil, uma articulação muito grande. E tem uma oratória empolgante, né? Doutora Vilma, ela realmente vem com uma forte oratória e realmente isso é uma marca muito importante da candidata. Eu pensei bastante, foi uma decisão difícil de tomar, mas eu me baseei em alguns parâmetros, se é que eu posso chamar assim. Doutora Vilma, ela sofreu uma resistência muito grande no início de sua assunção no canal da ouvidoria. Uma resistência que eu acho que com o tempo, essa resistência, ela foi se quebrando de alguns, de um outro segmento, né? Que são vários segmentos, mas um pequeno segmento, houve a resistência e a senhora conseguiu, de fato, transpor essa questão. Um dos parâmetros, assim, que eu sigo é que, em primeiro lugar, uma coisa que eu gostaria de deixar registrado. Eu acho que, uma vez ouvidora, dou o exemplo ali da Tânia Palma, esse link estabelecido com a Defensoria Pública, ele vai perpetuar para sempre, né? Doutora Tânia, ela deu sua contribuição e ela permanece parceira da Defensoria, e ela incorporou o sentido da Defensoria e ela leva isso consigo. A doutora Vilma, da mesma forma, ela deu sua contribuição durante esses dois anos, uma contribuição de fato inquestionável e acredito que, ainda que ela não seja reconduzida hoje, se ela for, ótimo, vai continuar com o brilhante trabalho que vem desenvolvendo, e se não for, acredito também que ela vai continuar parceira da Defensoria Pública, abraçando as causas e contribuindo com o que lhe é nato, que é essa defesa, essa visão de defesa dos direitos e garantia do cidadão. Eu, na minha concepção, eu acredito que o cargo da ouvidoria, pela lei, ela deveria, não deveria ser por mais de dois anos. Eu acho que o mandato de um ouvidor, ele deveria ficar em dois anos, para que outros segmentos da sociedade civil também possam vir a colaborar e estreitar. Nós conseguimos ampliar o espectro. A doutora Diva, ela me chamou atenção por alguns aspectos. Ela demonstra que ela não tem uma larga experiência de Defensoria Pública, de fato, isso ficou claro, mas ao mesmo tempo que ela apresenta essa ausência de experiência de Defensoria Pública, ela demonstra, em compensação, uma humildade muito grande. Ela, por vários momentos aqui, ela demonstrou uma sinceridade, uma pureza na sua fala, que demonstra que é uma pessoa que estaria aberta ao diálogo, aberta para agregar e para contribuir com a instituição e com a sociedade civil. Em razão disso, hoje, nesse momento, eu vou dar o meu voto para a doutora Diva Santana, em que peço, desde registrado aqui, a incomensurável contribuição dada por doutora Vilma, como eu disse, imprescindível para o crescimento da Defensoria no interior e aqui, mas agora, nesse momento, o meu voto, eu vou escolher a doutora Diva por essas razões que eu já expliquei e acredito que ela possa vir a ampliar a sua, digamos assim, a sua contribuição e fazer realmente esse link da sociedade civil com a nossa instituição. Obrigada. Presidente, colegas conselheiros, senhoras e senhores presentes, nesse fim de mandato, talvez essa seja a decisão mais difícil que nos cabe. O que nos alivia, por um lado, é que qualquer uma das duas meditadas, quando eleita, tem capacidade de fazer um bom trabalho. Então, eu diria que não há risco de erro no nosso caso. Não há risco de escolhermos alguém que não tenha capacidade para fazer esse seu cargo. Eu diria que, ao contrário das outras decisões que a gente toma, e aí vocês sabem disso com clareza, qualquer decisão jurídica, ela também é política, mas qualquer decisão que a gente toma no nosso ofício de conselheiro tem um âmbito técnico muito grande de fundamentação dentro das possibilidades da lei. A lei nunca dá uma só solução, dá sempre algumas, e a escolha, ao final, tem algo, tem um componente político. A decisão de hoje é diferente. A decisão de hoje é inteiramente política. E política, no bom sentido da palavra, é uma pena que nós estejamos como sociedade cada vez mais tornando pejorativo o termo política. E como essa é uma... A decisão inteiramente política é uma decisão que, como regra, o ideal é que ela fosse secreta. Mas por que essa não é secreta? Porque eu não voto em nome próprio. Eu tenho mandato, eu estou no fim do meu mandato, eu tenho que prestar contas aos meus representados, às defensores públicas, a quem me elegeu. E por isso eu tenho que fazer uma prestação da minha posição. Então eu vou falar aqui com muita franquia todas as considerações que eu venho fazendo desde que as candidaturas foram apresentadas e desde que a sabatina começou e a sabatina agora que se encerra com a nossa votação. Fica muito claro, nesse momento aqui, que existem, digamos assim, representações, projetos, sem imensas diferenças da sociedade civil. A candidatura da senhora Diva está muito próxima do movimento de direitos humanos, combate à violência, combate à tortura. O movimento da candidata Vilma está muito próximo do movimento negro e de mulheres. Claro que ambas teriam boa interlocução com as duas partes e não tem como ter fé. Eu não queria aqui um candidato neutro. Porque não tem como dizer neutro. Um professor meu sempre diz que neutro é qualidade de detergente e não de gente. Então, eu estou ciente disso. E quando a gente fala sobre isso também e a gente observa a história da nossa ouvidoria externa, era uma ouvidoria externa que sempre foi exercida desde o início, por candidatas ouvidoras mais aproximadas ao movimento negro e de mulheres. A senhora Anhama da Prito e a senhora Tânia Paulo. E a própria Vilma agora no seu primeiro mandato. Portanto, uma alternância, como foi o que a Conselhante Sinara pensou, poderia vir a calhar. Mas não é só isso que deve fundamentar a nossa decisão. Também não deve fundamentar a nossa decisão a oratória. Porque, afinal, estamos tratando da escolha de um ouvidor e não de um porta-voz. E, nesse sentido, eu não preciso dizer de quem ou para quem, o desempenho ficou muito mais claro que uma candidata com relação à outra na oratória. Uma candidata não assistiu à outra, mas todos os presentes aqui sabem e têm suas opiniões. Outras opções que poderiam fundamentar a nossa escolha é que tipo de relação o ouvidor ou a ouvidora, no caso a ouvidora, que são duas candidatas, terá com os assessores públicos. Será uma relação mais de combate, de confronto? Será uma opção de maior diálogo? Eu acho que, embora a candidata Vilma seja conhecida pela firmeza, pelo confronto, pela eloquência, ela também demonstrou condições de diálogo ao longo dos seus dois anos. A candidata Diva já vem, desde a sua apresentação, demonstrando um tom mais conciliatório e mais humilde, mesmo como a candidata Sinara colocou. O que me fez, no entanto, decidir o meu voto? A gente tem que ter uma noção exatamente do que o cargo pode oferecer para a Defensão Unida e do que o ocupante desse cargo pode fazer. A candidata que eu vou escolher definitivamente ganhou o meu voto e eu estava em muita dúvida até o momento de hoje, porque, digo de novo, é uma decisão política para saber quem exercerá melhor o cargo, foi quando ela disse uma frase que, para mim, demonstrou a perfeita consciência que ela tem da relação entre a Defensoria e a Sociedade Civil. Quando essa candidata disse, a Sociedade Civil cansou de perder a disputa jurídica. E por que eu estou falando sobre isso? É exatamente o nosso papel de interlocução. As duas candidatas falaram em luta. Quando as duas candidatas falaram em luta, deixaram isso muito claro. O próprio direito é instrumento de luta social. O direito é vendido com uma cara de neutralidade, de universalidade, que só se confirma na medida que todos os agentes têm condições, pelo menos, para lutar pelos seus direitos. Senão, o direito se torna apenas um disfarce maltratível da dominação. E, portanto, quando essa candidata declarou isso, que a Sociedade Civil cansou de perder a disputa jurídica e, portanto, se aproxima da Defensoria, que é cada vez mais que a Defensoria, auxílio para o exercício dessa luta e a Defensoria tem um lado, é que eu decidi por votar para o cargo de ouvidora da Defensoria no próximo mandato, na candidata de uma revista. De fato, é uma decisão difícil. As duas candidatas fizeram a sua explanação. Nós entendemos que, cada dia mais, a Defensoria está ampliando os seus espaços, está sendo tema de discussões, né, na diversão seara da Sociedade Civil, isso é importante. E, principalmente, por uma ouvidoria mais fortalecida, nós temos crescido nesse aspecto. Entendo que a doutora Vilma, de fato, demonstrou um conhecimento de Defensoria, mesmo porque exerceu o cargo por dois anos, certamente, quando iniciou, não tinha a experiência que demonstrou hoje, né, que é desenvolvida com o conhecimento. Eu, quando conselheira, aí, ao final, tenho outra vivência do cargo. Mas eu aprendi na alternância de poder, novos discursos, novas visões que a gente tem que agregar. A gente não pode ficar... A gente tem que ampliar. A gente não pode ficar restrito a uma só discussão, embora o seu discurso não seja limitado. Entenda isso. Acompanhei a senhora aqui no conselho. Muito importante a sua atuação. A senhora entendeu o que era o papel de ouvidora, respeitando, mantendo essa questão no diálogo, mas até por uma questão de entender que a alternância é importante, a oxigenação é importante para o cargo, meu voto é para a candidata de Rousseau. Doutora Elia Barbosa. Como sempre, as nossas decisões são muito bem pensadas. Isso foi uma construção desse colegiado, pelo que eu agradeço muito. Eu até escrevi ontem à noite, quando eu fiz uma proposta para me candidatar, o que é que eu tinha realizado dessa proposta. E uma das questões que eu vi, que eu coloquei como preocupação para ser conselheira, porque para mim isso aqui é um local sagrado da Defensoria Pública, é um santuário, e com o poder de decisão que nós temos, normativo inclusive, precisa de muita responsabilidade. Que a gente tivesse o cuidado de imparcialidade, ter a ética, ter o bom senso, o zelo na hora de decidir. E todas as decisões, eu sempre percebi que cada conselheiro se preocupou, como disse Daniel, como disse a doutora Sinara, a doutora Belien, da gente procurar fazer aquilo que é mais certo com o nosso juízo de valor, com a nossa consciência, o que é bom para a instituição, para os defensores e para os nossos assistidos. Naturalmente, que é inegável, em contexto até pelo seu currículo, por sua experiência, a jornada, a caminhada da doutora Vilma, com o currículo exemplar, excelente oratória, e efetivamente uma guerrida no enfrentamento das questões, principalmente dos enfrentamentos contra as desigualdades africadas, e das mulheres. fez um trabalho muito bom nesse mandato de dois anos na ouvidoria, já tem uma também caminhada na própria instituição. Não podemos negar de maneira nenhuma as vossas habilidades, como sempre demonstradas, para o exercício, inclusive, das competências do ouvidor, como a lei determina. Tudo isso nos levaria a ter uma dificuldade enorme, se não fossem algumas questões que me chamaram a atenção em relação também à candidata doutora Vilma. A candidata doutora Vilma, ela me impactou muito a maneira como ela se apresenta, de uma simplicidade, às vezes até parece infantil, ao dar algumas respostas no momento... Diva. Diva, desculpa. Diva. No momento em que ela é questionada e ela usa de uma naturalidade que a tornou muito especial para mim nesse momento, apesar de conhecê-la em outras épocas, mas eu acho que hoje ela demonstrou uma vontade muito grande de exercer esse cargo. Não só porque... E aí, ousou dizer, e isso me encantou muito, eu me sinto preparada assim, senhor presidente. Eu me sinto com condições de exercer esse cargo quando foi questionada por que estaria se candidatando. Isso realmente demonstra uma vontade de querer fazer, mas para além foi legitimada por todo o movimento social, assim como doutora Vilma. Eu anotei, muito objetiva, muito firme, na medida em que foi... Eu sei que não é muito fácil, sempre que estamos na área do direito, dos especialistas do conhecimento jurídico, pode causar inibição, o que não causa, porque nós, conselheiros, somos muito simples, eu acho. Mas, à medida que ela foi sendo indagada, ela foi demonstrando muito conhecimento nas explicações das suas perguntas e das respostas, foi se soltando e se sentindo segura e empoderada de uma personagem que eu acho que poderá exercer muito bem esse cargo de ouvidor. Diz que a sua luta, a sua bandeira, a sua barca é sempre a luta e a razão pela qual ela quer continuar lutando. Sentiu uma intimidade dela com as ações da cidadania, dos direitos fundamentais e as suas violações, que são muito pertinentes ao trabalho que o ouvidor poderá desenvolver. Porém, me chamou muito a atenção e pelo que eu vou me posicionar, dela afirmar, dado a grandeza, a responsabilidade, a seriedade com o que deve-se desenvolver o trabalho de um ouvidor. Ela colocou que ela não tem um modelo pronto, mas está disposta a construí-lo, a construí-lo com base no conhecimento que ela vai adquirindo aqui dentro da defensoria com as diversas instâncias. Isso, para mim, foi muito importante do que para trazer um modelo que ela talvez precisasse adequá-lo, naturalmente que sim, mas, ao contrário de que talvez outros não tenham ficado satisfeitos com isso, me chamou a atenção de que poderá, inclusive, trazer um modelo que, como eu falei, me permitam todos, eu acho que está havendo um desvirtuamento se ler a lei do papel do ouvidor. E, nesse sentido, ela poderá adequar muito mais às prescrições legais do papel do ouvidor. O papel do ouvidor, ao que está sendo desenvolvido, que é importante para a defensoria, é importante para nós, defensores, está muito mais para favorecer a defensoria do que para favorecer os assistidos. É preciso que inverta isso. É claro que em cada audiência pública, em cada reunião, em cada contato com agente público, com autoridade, está se favorecendo a sociedade, mas o pensamento, o espírito da lei é o assistido. e isso me causou surpresa que ainda não tenha efetivamente ocorrido, posso estar enganado em meu juízo de valor e pelo que eu peço desculpas. Então, sendo assim, com todo respeito, doutora Vilma, a senhora tem minha admiração, ficava sempre encantada com as vossas manifestações, li atentamente todo o seu trabalho, mas tem um ponto que eu comungo plenamente com o DLM. E muitos aqui sabem disso. Eu sou pela renovação. Eu sou contra, em todo respeito, a lei de renovação de mandato. Eu acho que, principalmente esse, que a defensoria abre para que a sociedade civil participe das suas ações, interage com ela dentro da sua, como órgão auxiliar, dentro da estrutura da defensoria pública, eu acho que a renovação é da maior importância. que por conta desse princípio que eu venho trazendo em vários momentos que eu tive na minha vida de buscar renovação e preferir não fazê-lo, eu voto com, desculpa, viu Vilma, mas eu, nesse momento, voto com a Diva Santão. Com a palavra agora, doutor Marcelo. Eu vou tentar ser breve. Primeiro, eu queria parabenizar as candidatas. Como o doutor Daniel falou, qualquer candidata que seja eleita irá representar a ouvidoria. Gostei muito do tom que foi feito a campanha das duas. A gente está tendo o hábito na política de ver candidatos como adversários e a gente viu em todo momento o respeito e a deferência que cada candidata tem uma pela outra. Eu vou usar discordar dessa palavra que muito tem se falado aqui de renovação, renovação e alternância de poder. A renovação é necessária, ela é necessária. Não vejo qualquer óbvio em relação a isso quando se fala de ouvidoria, principalmente quando a gente observa que tivemos um defensor público reconduzido ao mandato diante de uma boa administração feita. E para todos os outros cargos eletivos nós temos a possibilidade de recondução. a alternância de poder ou se evitar a perpetuação vem quando você se constata a impossibilidade de um terceiro mandato. Então, a renovação pela renovação ela é importante, mas eu acho que quando um trabalho é perfeito, quando um trabalho ele tem resultados, eu não vejo qualquer óbvio em sua continuidade. Como disse, ambas as candidatas são altamente qualificadas, mas pelo discurso, pelo plano de gestão apresentado, pela própria Sabatina, eu entendo que no momento a doutora Vilma ela se alinha mais ao pensamento institucional da defensoria e por isso o meu voto vai para a doutora Vilma. Então, a senhora é a condução. Com a palavra a doutora Marília Seriador. No início da eleição eu fiquei muito preocupada porque a árvore da existência de duas candidaturas me fiquei perguntando a mim mesmo será que a divulgação não foi suficiente, não houve uma publicidade efetiva para que ou o cargo não chama, não desperta a atenção da sociedade ainda. Me coloquei muitas vezes. E, neste debate de hoje, eu ratifico plenamente as palavras de doutora Sinara e as palavras de doutora Eva. Entendo que doutora Vilma tem um currículo riquíssimo, há uma proposta a tentar, atentei muito para as suas propostas, mas diva Santana, me desculpe chamar diva, pela sua simplicidade, pela sua forma de se colocar e você conseguiu, a senhora conseguiu me encantar. Eu fiquei realmente encantada com a sua simplicidade e com a sua forma de expor. Mas tem um ponto que me tocou profundamente e que, neste momento, decididamente, eu decidi o meu voto. Doutora Andréia não está, mas eu acho que a gente tem o mesmo problema. eu sou assim, defessora, apaixonada pelos aqueles excluídos, portadores de transtornos mentais. Aqueles que a própria faculdade já ensina a medida de segurança em 30 minutos ou 20 minutos e o profissional já sai da faculdade com um minúsculo conhecimento do que seja a medida de segurança. quando o tema é muito mais profundo, envolve as questões, envolve muito mais a dedicação exclusiva do defensor, uma atenção maior. Quando a gente sabe que a gente tem um compêndio de legislação em saúde mental em quase todos os estados da Bahia e ainda não temos ou quase todos os estados do Brasil, mas a Bahia, infelizmente, ainda não tem sua lei estadual. Convivi no hospital de custódia quando entrei lá, acho que em 2003 ou 2002, eram 486 internos. Tive um trabalho de chegar a 56 habeas corpus por dia ou por mês. Fazer, assim, abertura de registro porque eles não são nem pessoas. Eles não tinham nem certidão de nascimento. Não tinham certidão de nascimento. Um trabalho que eu, graças a ver, o doutor André está continuando e com muita dedicação, mas um trabalho de trazer a família para visitar aqueles internos. Um trabalho de encaminhar os laudos do HCP, marcar com um 36 da Previdência para eles conseguirem o louco, eles saírem dali, porque quando eles recebem o salário a família acolhe e hoje eu me sinto assim, sem me sentir agraciada com a sua fala quando a senhora teve o cuidado especial de falar do sistema da execução penal, que eu já sou uma defensora apaixonada pelo sistema da execução penal, mas a senhora tocou lá no meu coração, afilitou quando falou no hospital de custódia e tratamentos. E, assim, eu aproveito esse momento também para ficar feliz e parabenizar a doutora Andréa, porque ela está, eu sinto que ela está dando continuidade ao trabalho que, graças a Deus, a gente começou. O ano passado ela conseguiu até indulto, uma coisa excepcional, mas eu digo para a senhora, meu voto é de Diva Santana, mas eu digo para a senhora o seguinte, eu estou terminando o mandato de corrigedora, terminando o dia 31 de maio. Como corrigedora, não sou tão corrigedora, mas como defensora, a senhora sendo eleita, sendo a escolhida, vou cobrar insistentemente a sua atuação no hospital de custódia e tratamento e também para aqueles que estão são externo, que são portadores de tratores mentais. No que diz respeito à execução penal, pergunta que eu te fiz, a senhora me respondeu também envolvendo uma educação, quando a senhora falou que desenvolveu o processo e mostrou a cartilha. ali, a senhora decidiu o meu voto. Então, nesse momento, não sou contra a renovação, não sou contra a renovação, entendo que a doutora Vilma é simplesmente brilhante, brilhante, se ela não concluiu fazer o trabalho dela todo, ela tinha o direito, sim, de tentar a recondução para concluir o trabalho dela por mais de dois anos, naturalmente, mas a sua fala, hoje, achei que o plano de atuação da doutora Vilma até mais completo, mas a sua fala, a sua sensibilidade, a sua humildade, a sua forma de colocar as coisas, justamente, conseguiu compartilhar o meu voto. Eu tenho acompanhado todo o processo de eleição e todas as etapas do processo de eleição, desde, como todos conseguiam, a formulação do edital, o julgamento dos recursos, mas também acompanhei a audiência pública realizada com a sociedade civil, mas na qual as candidatas apresentaram só isso. suas propostas. Primeiramente, eu queria dizer que as duas candidatas, ideologicamente, se mostram como potenciais ouvidores na defensoria pública. Ideologicamente, é nítido que as duas têm afinidade com as temáticas que a defensoria pública aborda, mas com a população que a defensoria pública defende. Então, esse não seria um critério para eliminar nenhuma das duas candidatas no meu julgamento, na minha escolha. meus critérios serão outros. E o primeiro critério que eu vou utilizar é o que foi demonstrado em ambos os eventos que eu acompanhei, tanto na audiência pública quanto aqui. E nesse ponto, eu tenho um pouco de cuidado em relação aos conceitos objetivos que a gente dá, o que a gente qualifica como humildade, como arrogância, em quem a gente veste cada um desses papéis, em que momento a gente veste cada um desses papéis, porque tem vários subjetivos que podem passar por essa atribuição de qualidade sem a gente perceber. Eu considerei, primeiramente, em relação à candidata dívida, que, na minha opinião, faltou um preparo do que é a defensoria pública, do que a defensoria pública faz e vivência de defensoria pública. Claro que eu não estou falando de uma vivência igual a de quem já foi ouvidor. Não é essa comparação direta. Mas a vivência no sentido de participar de atuações da defensoria pública, independente de estar ou não exercendo um cargo na defensoria pública. Um exemplo que eu posso dar é que eu conheci a ex-ouvidora Tânia Palma em um evento que a defensoria pública promoveu sobre violência contra as mulheres. Tânia Palma estava presente antes de ela ser ouvidora, antes de ela ser candidata ouvidora. Eu conheci a candidata Vilma Reis em um curso que ela ministrou junto com outras pessoas, a Milton Borges, a Andréa Beatriz, aqui na defensoria pública, de capacitação de defensores. A ouvidora anterior, a Amona de Brito, participou da própria construção da ouvidoria da defensoria pública. Então, todas tiveram uma vivência próxima da defensoria pública anterior ao exercício do cargo. E eu acho que a gente observar isso é um dado importantíssimo para a gente observar de qual a vivência, qual a familiaridade com o que vai ser desenvolvido. É claro que isso não é um ponto que inviabiliza uma candidatura, mas, para mim, é claro que o ideal é que o ouvidor ou a ouvidora tenha uma vivência prévia de defensoria pública. Além disso, houve uma fala, não aqui nessa sessão, mas na audiência pública que foi considerada da candidatura que também me fez, me deu um pensamento negativo em relação ao que estava sendo desenvolvido. A candidatura afirmou na audiência pública que chegou a preparar o pedido de renúncia de desistência da candidatura e pediu para outras pessoas protocolarem o pedido, viajou e, quando retornou, soube que as pessoas não protocolaram. Ou seja, a candidata chegou a demonstrar que não tinha interesse mais de ser candidata e foram terceiros que mantiveram a candidatura. Isso é um fato que, para mim, é importante na minha decisão. Por outro lado, em relação à candidata Vilma Reis, é uma candidata à recondução. E essa avaliação de um candidato à recondução, na minha opinião, passa por uma avaliação da gestão que foi feita. Se a gestão teve uma avaliação, na minha opinião, positiva, eu preciso de um motivo muito forte para não votar na recondução. E é inegável que a gestão da candidata Vilma Reis foi positiva, foi exitosa. Ela conseguiu uma reaproximação da Defensoria Pública com a sociedade civil. muito difícil de ser feita, depois de um período histórico em que a própria Defensoria Pública praticamente silenciou a ouvidoria. Foram dois anos que a ouvidoria foi silenciada pela Defensoria Pública, em que a aproximação da Defensoria com a sociedade civil era praticamente toda feita através da Associação dos Defensores, não era institucional. E, nesse período de reconstrução, o trabalho da candidata Vilma Reis foi muito importante. não à toa, os eventos que a Defensoria Pública promove passaram a ter uma frequência muito maior da sociedade civil. A própria figura da ouvidoria passou a ser muito mais representativa externamente na Defensoria. e a Defensoria conseguiu vários avanços nesses dois anos que não podem ser esquecidos, como a implementação do sistema de portas, por exemplo, como a reimplantação dos grupos operativos que está no processo de finalização, que os grupos operativos acabaram em 2013 e agora que está sendo reconstruído novamente. Então, tem todo um processo sendo construído e que eu não vejo motivos para interromper. Então, com todo o respeito e admiração à candidata é livre. Toda a admiração e, sendo eleita ou não, gostaria muito e deixo aqui publicamente o convite para que a candidata vivencie a Defensoria Pública seja como ouvidora ou seja como sociedade civil com mais proximidade que se aproxime para que a gente faça projetos em conjunto ou atuação nos projetos que a Defensoria desenvolve ou pouco chamando a Defensoria para participar nos projetos do grupo Tortura Nunca Mais para que a candidata venha a ser eleita. Eu tenho certeza que também tem condições de fazer um bom trabalho. Só não vai ter esse conhecimento prévio que pode ser constituído no meio do mandato, logicamente, mas que o ideal é que já existisse esse conhecimento antes. mas, por tudo que foi demonstrado nesses dois anos, por tudo que foi construído na Defensoria Pública, pela visibilidade que foi dada à Defensoria Pública em todos os âmbitos, seja no âmbito acadêmico, a sociedade civil, âmbitos governamentais, extrogovernamentais, eu voto pela recondução da candidata Guilherme Reis. Agora, vamos ouvir a conselheira Rosane Assustão. Bom dia aos que se fazem presentes. Inicialmente, eu também, assim como os outros conselheiros, gostaria de parabenizá-las pela apresentação, pelo trabalho escrito que nos foi entregue. percebemos, como também já foi dito aqui, ambas estão preparadas para o exercício do cargo, de ouvidura. Mas, para mim, ficou muito claro, e também nem poderia ser diferente, o conhecimento da estrutura da Defensoria, da sua organização, das necessidades dos defensores, e até também por conta do trabalho já feito, das necessidades da população em relação aos serviços da Defensoria, das funções institucionais dos defensores, da própria instituição em relação à população. e nesse momento, agora, nesse atual momento, o meu voto é para a doutora Vilma, para oportunizá-la a ampliação do trabalho que ela já vem desenvolvendo, que já foi iniciado, como o doutor Raphson acabou de falar, junto à população, né, porque assim, na verdade, infelizmente, nós passamos algum tempo sem ter esse diálogo direto com a sociedade civil, houve essa quebra, então, precisou ser reiniciado esse trabalho, e que foi um trabalho, né, árduo, porque você vai começar alguma coisa, eu acho que terminar até sendo mais difícil do que você dar início a alguma coisa que nunca houve. e o próprio trabalho que já passou a ser iniciado junto à Assembleia Legislativa, inclusive no tocante, há a lei que precisa ser modificada, a lei da deficioria pública, então, nesse momento, meu voto vai para ela, e que, e que assim, que porventura qualquer equívoco que tenha sido cometido, que tenha um olhar de cuidado, de atenção, para que, caso seja eleita, que o trabalho seja melhor ainda do que no primeiro mandato. Cabe a mim decidir. Me deve. Antes de proferir o voto, eu gostaria de agradecer às duas candidatas que colocaram o nome, colocaram as suas ideias, aquilo que representa, mas, além disso, a sua história de vida e de luta. A minha pergunta, ela foi, para quem não estava presente, foi direcionada para que eu pudesse perceber, como eu falei para as candidatas quando me abordaram em relação à eleição, eu sou uma pessoa que sou movido por paixão, por ideal. Fui candidato a defensor por geral cinco vezes, fui reeleito, fiquei anteriormente, antes de ser eleito no primeiro mandato, como sempre o segundo mais votado, portanto, sempre figurei na lista tríplice. E nunca, pelo contrário, nunca me, o fato de não ter sido escolhido pelo governador demonstrou nenhum tipo de desânimo para lutar por aquilo que eu acreditava. Tanto assim, que continuou me candidatando até ser eleito mais votado pela classe, escolhido pelo governador, não tinha pretensão de ser candidato a recondição e sentia a necessidade de dar continuidade a um projeto coletivo. Fui, mais uma vez, o mais votado e mais uma vez escolhido pelo seu excelente governador. As falas, elas são, elas, na realidade, ao contrário do que posso imaginar das candidatas, elas somam, elas não se distanciam. são falas que eu acho que são falas da sociedade. Gostaria muito de ter outras representações da sociedade vindo aqui, colocando a sua ideia naquilo que defende. eu fico extremamente feliz com o fato de ter sido também quando, sou defensor público-geral, defensor-geral em exercício, quando a lei que criou a defensoria, a ouvidoria, eu estava como defensor público-geral. Conheço muito a luta de ambas nas candidatas, apesar de não ter um contato direto com o Diva, sei da sua história em relação ao Tortura Nunca Mais, muito mais pela voz de Andréa Torinho, uma colega por quem eu tenho um carinho, uma admiração pelo trabalho que desenvolve por onde passa, mas, sobretudo, pela vida acadêmica que leva o nome da defensoria para as universidades. mas, algo que me chamou a atenção foi que eu não percebi uma 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 paixão por aquilo da candidatura de Diva. Eu não senti uma emoção por defender essa candidatura e o coletivo que a senhora traz aqui. isso não significa dizer que a senhora não seja comprometida com aquilo que defende. Se não fosse, não estaria aqui disponibilizando o nome. Indo para a audiência pública, colocando as suas ideias, tendo a sinceridade de ter falado de que pensou em desistir e que não foi protocolado o pedido de existência em uma audiência pública gravada. Não é nada que está sendo inventado e a senhora sabe disso. Então, quando uma pessoa que se candidata a exercer um determinado cargo num momento político de instabilidade econômico onde os direitos estão sendo suprimidos a cada dia haja vista hoje com a votação provável da reforma da Previdência. e que não demonstra essa paixão por aquilo que está defendendo, eu particularmente fico preocupado. Nós precisamos ter força e paixão porque a cada dia dentro do sistema de justiça a defensoria pública é uma inscrição ainda pequena com atribuições imensas, com defensores públicos e servidores, ainda que não de quadro de carreira mais comprometidos com o trabalho que se propõe. A gente precisa ter um elemento a mais para lutar contra todo o sistema que está sendo colocado. E esse elemento a mais é o que me dorteia a minha vida pessoal e profissional. É a paixão. É olhar no olho da pessoa para saber se a pessoa tem interesse de defender um projeto que é maior do que a pessoa, que é um projeto social, que são políticas sociais que a defensoria pública assume. não é fácil. Acredito que a vinda do coletivo do Tortura Nunca Mais com outras representações para isso aqui vai fazer com que outras representações possam vir aqui para a defensoria pública buscar amparo porque eu fui eleito conselheiro para o bienio 2013 e 2015 como mais votado da classe especial não foi mais votado de todos porque quem foi foi doutora auxiliadora quando a doutora Tânia Palma era ouvidora onde a gente percebeu eu, doutora auxiliadora a tentativa de acabar com o grupo operativo da defensoria pública e nós conseguimos por 5 a 4 mantermos o grupo operativo e quando eu assumi a gestão primeiro pedido da atual mais afastada para concorrer Vilma Reis foi nós fazermos a eleição do grupo operativo isso demandou um trabalho de quase 8 meses para fazermos o edital para que as eleições que estão acontecendo hoje estejam acontecendo hoje interrompeu esse trabalho que está sendo desenvolvido nesse momento é um prejuízo para a própria sociedade não para a defensoria somente para a própria sociedade que está se organizando nas eleições dos grupos operativos nas 29 cidades onde tem defensoria pública a mim cabe dizer a doutora Diva que eu me sinto eu enquanto defensor público geral estou defensor geral quero conclamar que a senhora venha mais próximo da defensoria pública quando a senhora colocou que fez uma cartilha sobre os direitos dos deveres do preço a defensoria já tem essa cartilha feita de forma isolada eu não vi nenhum tipo de atuação conjunta procurada a defensoria para fazermos uma cartilha sobre o mesmo tema isso demonstra claramente que eu luto muito pela transversalidade da defensoria pública com as outras instituições do sistema de justiça e com os poderes também falo isso dentro do Pacto pela Vida onde a gente é uma voz que diz o que talvez a maioria das pessoas ali presentes não queiram ouvir mas esse é o papel da defensoria pública então o meu voto muito tranquilo com muita responsabilidade como assim todos os colegas que me antecederam não é fácil sei que existe um talvez o que o Raphson falou a gente tem que ter cuidado com as falas na hora dos votos porque talvez com muita defesa daquilo que acredita possa ir além do que quis dizer mas ser estado defensor geral um estado com tantas desigualdades e aí eu fico muito feliz quando eu vejo a professora que ajudou a escolher pela primeira vez defensoras e defensores negros da população negra né na última terça-feira fruto de um trabalho iniciado por doutor Raphson quando trouxe o projeto de resolução para instituir as cotas dentro da defensoria pública e depois referendado por este conselho que eu acredito que um estado negro mas não é só negro ele é negro ele é LGBT ele é de todas as religiões ele é plural colorido e rico por isso que a gente colocou a matéria da conhecimento do estado da Bahia dentro do concurso para que os colegas que viessem pudessem conhecer o estado para onde estão querendo vir né então a doutora Vilma eu dirijo minha palavra para que possa com esses dois anos de experiência que teve à frente da gestão demonstrou claramente um amadurecimento porque eu não votei em vossa excelência na outra eleição e isso por não ter votado não diminuiu a distância ou aumentou a distância entre a defissoria por geral e a ouvidoria primeira coisa que eu fiz enquanto defissor geral foi tirar a senhora onde a doutora Paula a doutora Paula estava uma sede com ancorada com madeira sob risco de cair na cabeça não só da ouvidora mas das pessoas que procuravam o serviço da ouvidoria né isso demonstra o respeito dessa gestão para com a sociedade civil seja ela do Tortura Nunca Mais do movimento de negros de mulheres não vou me alongar mais é um momento histórico da Defensoria Pública do Estado da Bahia fico feliz em encontrar aqui Sara que foi estagiária de doutora auxiliadora mas foi companheira minha de luta por um governo com base popular né fico emocionado porque é isso que me move é a paixão por isso que foi essa foi minha pergunta poderia ter feito várias mas a minha pergunta foi o que é que fez vocês serem candidatos e disponibilizarem o nome para uma eleição tão importante né e eu senti paixão e amor pela causa Defensoria Pública assistido mas não só de negros de mulheres de LGBT enfim quilombolas ou de regiões africanas mas pelo trabalho que nós precisamos desenvolver por isso meu voto é para a doutora Vilma Reis é e agora cabe a mim como presidente declarar o resultado é com 5 a 4 doutora Vilma Reis com maioria foi com ele esse aplauso vão para as duas candidatas concluindo a resolução 0 2 de 20 de fevereiro de 2017 o artigo 10 da citada resolução feita a escolha pelo conselho que foi feito agora eu tenho um prazo de 5 dias para nomear a ouvidora geral da Defensoria Pública mas o farei já no diário de amanhã obrigado a todas e a todos bom dia e que nós todos unidos independente do coletivo que a gente traz consigamos uma união em prol da sociedade baiana das pessoas que mais precisam da Defensoria muito obrigado muito bom segundo uma road e a a a a a a a a